Fala, Curitibanos! Bem-vindo a mais um episódio do Curitiba Podcast. Eu sou o Daniel e hoje comigo bate um papo o Eduardo Jericó, que é comediante, stand-up e o que mais? E pai, cara. Eu sou pai. Eu tenho que começar a trazer isso, cara, para a vida, cara. Bem-vindo e sinto muito. Você também é do universo da paternidade? Você é pai de menino ou pai de menino? Moleque. De moleque. Puta, eu tenho muita raiva de você, cara. Você tem menina? Eu tenho menina. É que nem o Vini, cara. O Vini... Nossa, meu irmão. Esse cara vai sofrer. Ele já sofre hoje. A minha filha dele tem dois anos. Não, cara. A minha tem seis. Eu vou falar uma coisa. Eu não passo credibilidade sendo comediante. Comediante eu não passo credibilidade. O que vai acontecer? O teu filho vai chegar na minha filha e vai falar... Conta piada. Conta piada. Não faz. Não passo credibilidade. Vai chegar na tua casa e vai te apavorar. Então o que acontece? Eu estou pensando... Vini, eu vou dar uma dica, irmão. Eu acho que a gente tem que pegar e começar a fazer curso de tiro. Sim. Uma hora que você começa a fazer curso de tiro, você começa a impor, sabe? Sim. Porque se der qualquer merda, você vai falar... Olha só. Não queria mexer com o Jericó, não. Porque ele faz curso de tiro e ele não é bom. Não tem boa mira. O cara não é legal, né? Isso vai passar uma credibilidade. Se eu tivesse filho... Eu sempre falo. Se eu tivesse filho, eu largava tudo. Eu trabalhava com TV, com direção. Eu ia largar toda a carreira artística e ia pra rota. Ah, vocês não conhecem a rota, né? Aqui não tem rota. É. A rota aqui é a tropa de elite lá em São Paulo. É o Bop. É o Bop. É o Bop. Eu ia virar por aqui. Qual que é aqui? Aqui em Curitiba é o quê? É o Gói. É o Gói? É o Gói? Gói e Cobra. É o Cobra. É o Cobra. Cobra cai. Tá bom, mas eu vou hoje... Hoje, com você aqui, que está estreando... O primeiro nosso patrocinador aqui. Pai, parai! Pai, 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 pai! Pai, 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 pai! Pai, pai, pai! Uma salva de palmas, produção aí, ó. E quem está pagando as contas? E quem está pagando as contas? Ajudando a pagar as contas? Não paga todas, mas ajuda bastante. Centro Europeu, cara. Centro Europeu. Qual é o Centro Europeu? Claro que eu conheço. Sensacional. Toda a parte de gastronomia que determina que o segmento curitibano vem do Centro Europeu. Vem, vem mesmo, cara. Depois de um jabá dessa... Nem convidava vocês imaginarem. Olha, eu já não me lembro. Ele vai falar alguma coisa que eu vou perder o patrocínio. Eu fiquei com medinho agora. Não, não, não. Grandes chefes de cozinha saíram do Centro Europeu aqui. É inspirado nas principais escolas da Europa, você sabe? Sim, sim, sim. Não é à toa, não sei. Pode ser que talvez, quem sabe, venha o nome Centro Europeu. É, talvez não seja por isso. É a primeira escola de economia criativa. Tem mais de 30 anos formando profissionais e idiomas, profissões e idiomas. Tem mais de 30 anos. Porque eu já era adolescente e já existia o Centro Europeu. Você não é tão velho assim. Eu sou velho, cara. Você não tem 45 anos. Eu tenho 45 anos. A gente começou antes do podcast aqui, o pessoal me zoando, trolando, porque eu tenho 35 anos. A diferença é que eu passo glicinho 2000 na barba, bicho. Mas eu pinto também. Então você tem que retocar de 20 em 24 horas. É que eu mantenho um pouquinho branco para não parecer muito fake. Não, não. O motor não está fake. Não, mas não é. Porque eu não sei... Cadê a carteira de motorista? Eu duvido que você tem 45 anos. É DNA, irmão. Ele não acredita, gente. Valendo o quê? Que porra é essa? Isso aqui é minha carteira, bicho. Mas tu é muito fudido. Vamos trazer uma galera um pouco mais qualificada. Qual a carteira? Isso aqui é minha carteira, bicho. E é carteira mesmo. Tipo, aqui, ó. Aqui, ó. Tem cartão. Não vamos fazer jabado no bank, porque eles não estão ainda bancando a gente, né? É a canha de car. Uma conta. Carteira de habilitação. A minha identidade. Camisinhas. Filho. Tá vendo? Isso é uma coisa que a gente tem que ter na carteira aqui, ó. Você não tá ligado que a galera aí não tem essa preocupação, não. Não, não tem mais nada. Quero ver. Deixa eu ver. Eu vou ver aqui o teu RG. Caralho. Ele tem mesmo, velho. Não. 1978. Cacete o caralho. Respeita a minha história, porra. Não, eu tô muito derrubado, então. Não, 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 cara. Eu achei que você tinha uns 35 anos. Mas é que... Ó, eu queria até agradecer, ó. Eles estão patrocinando também? Não, esses não. Esses não? Quem que patrocinou sou eu. Então a gente deixa de ladinho pra não aparecer aqui. Não pode aparecer pra galera ficar inveja. Vai que eles queiram, né? Vai que eles queiram, exatamente. Então, o segredo da juventude tá aqui, ó. Na cevada. Não, pra mim não tá funcionando não, porque eu bebo pra caralho. Você tá tomando o quê? Destilado? É. Tem que tomar do lado de cá. É. Aê! Começamos. Começamos. Já que você é velho, uco, bebe aí tua cerveja. Vou tomar aqui, ó. Primeiro, saúde pra você que tá acompanhando aqui o podcast. Abre, ó. Dá tempo? O papo vai rolar o quê? Quarenta? Uma horinha. Uma horinha dá tempo de ir na geladeira. Pega pra brindar junto comigo. É isso aí. Tem que ser interativo, cara. Porque às vezes você vê o podcast, o cara só fica escutando e não sabe o que tá acontecendo. Porque tem muita gente que coloca. Porque era a função antes. Coloca o foninho e tal. Alô, o que que tá acontecendo? Você tá bebendo uma cerveja Bada em Cristal, que é lá de Campos do Jordão, em São Paulo. Eu conheço o bar e há muito, quando eu podia. Olha lá, faz a sonoflastia. Sonoflastia. Ele é bom na sonoflastia. Aí. Tá excitado aí. Os moleques tudo incitado. Deixa eu terminar aqui com o sete europeu. Tem aqui em cima o QR Code e tá aqui em cima, né? Aqui em cima tá o QR Code. Se você tiver no celular, o link tá aqui na descrição. Vai lá e confere aos cursos, que são muitos. E é muito bom porque eu conheço bastante. Você que não tá acompanhando, só tá escutando o QR Code, é uma gradezinha que fica no canto da tela. Você pausa agora o que você tá fazendo. Tá fazendo spinning, tá dirigindo. Para tudo. Vai no QR Code. Exatamente. E vai lá, vai se direcionar no site do Centro Europeu e fala que falou com o Daniel do Curitiba Podcast e vai ter um atendimento VIP. quiçá um descontinho, mas aí descobre lá. Centro Europeu. O que há de melhor em Curitiba. É isso aí. Agora eu vou mandar. Já que ele é velho, quanto tempo você tá na comédia? Eu tô na comédia. Ih, cara. Eu sou das antigas. Já tem aí uns 15 anos. 15 anos? 15 anos. Caralho. Cara, é tempo, é tempo. Porque eu vim... Que já vive de comédia. Que vive de comédia, não. Que vive de comédia, a gente não vive, cara. A gente sobrevive. São etapas, né? Tem estágios, tem fases bacanas, assim, que você desfruta sempre. Mas pra você chegar nessa fase, nessa etapa, antes tem que penar muito, cara. E aí o que acontece? Não existe uma regra, um treinamento pra você chegar lá. Você vai fazendo. Não é exato. Tá, mas você aprende aonde? É... Eu ia falar science. Não, porque a galera que tá vindo aqui tá falando science. A maioria fala science. Não, não. Eu não. Não falo. Mas... Cara, quando eu comecei, tava tudo sendo muito novo na comédia. Muito novo. Muito novo. Não existia uma referência de stand-up comedy. A gente não tinha referência. Tinha nem o Rafinha ainda. Não, então... Tinha nem o Rafinha. Não, tava, tava. Então, foi nessa trupe, cara. Foi nessa leva que começou, quando começou. Porque eles montaram um grupo em São Paulo, que saiu o Clube da Comédia. Depois que saiu o Clube da Comédia em São Paulo, paralelo a isso, saiu o Comédia em pé, no Rio de Janeiro. E aqui em Curitiba, tava o Diogo Portugal, com uma noite clássica, que tava... Não era só o que faltava. E aí, tinha o Marcos N, que tava começando com um grupo que ia acontecer no Santa Marta, que ganhou o nome Santa Comédia. Então, foi meio que esses três pontos, assim, o pilar, assim, da comédia nacional. Você começou junto, você viu essa galera... É porque a gente tava descobrindo, cara. Era tudo muito novo, não tinha uma referência. Pra você ter uma ideia, foi criado... Lá em São Paulo, os caras montaram uma cartilha. A gente não... Não tinha referência. Não tinha, não tinha. Os caras montaram uma cartilha lá em São Paulo. E daí, no Rio de Janeiro, também, eles fizeram um manual. Você era do Rio, né? Eu sou curitibano. Mas você morou lá. Morei no Rio. Porque depois aí... Depois de um período, eu fui pro Rio tentar a carreira. Tá. E aí, fiquei lá um período. E aí, pintou uma oportunidade de um processo seletivo, de um teste, pra São Paulo, aonde eu fui. E entrei pra uma emissora. E fiquei. Daí, fiquei Rio, São Paulo, São Paulo. Tá, mas voltando. Já chega lá no Rio. Volta o que você tava contando. Então, aí, não tinha... Era tudo muito novo. Os caras criaram o dogma do stand-up. Fizeram uma cartilha que o comediante não podia usar adereço. Não podia... Tinha, tinha. Era tudo... Porque a gente não sabia como funcionava. Tá. Não tinha tanta... Tinha alguma coisa. Uma coisa aqui, outra lá. E aí, paralelo a isso, os caras estavam descobrindo. Era um sol ainda... Que... Você tava descampando. Passando facão. Pra você ter uma ideia, não existia. O YouTube não era... O YouTube não era nada, cara. A gente... Ah, não sei. 15 anos atrás não era nada. Mas não existia. Mas não existia. Era tudo muito... Era uma descoberta. O que que aconteceu? O... O que alavancou... O grande garoto propaganda da comédia stand-up... Pode parecer que não. Falaram... Ah, porque ele fez personagem. Não era personagem. Aquilo era muito stand-up. Foi o Diogo Portugal quando ele foi no... Ele foi no Faustão, cara. Tinha um quadro chamado Pistolão. Você não lembra, não? É. Eu nem assisto essa porra. Não, cara. Aí o que acontece? O Pistolão... Era um quadro que o Faustão criou lá. Onde o... Um Pistolão mesmo, de fato. Uma celebridade. Ah, tá. Ela indicava uma pessoa como Pistolão pra participar. E o Diogo tinha uma noite top, que era do Era Só que Faltava. E o Oscar Schmidt, na época, veio em Curitiba. E assistiu. E aí ele falou, pô, tem um cara lá que faz uma parada diferente lá, bacana. E ele pegou e convidou o Diogo pra ser o Pistolão dele. E o Diogo apareceu no programa do Faustão. E aí ganhou uma projeção, cara. Aquilo lá bombou, cara. E a gente tinha sido no Jô, cara. Sabia? Não, foi antes, cara. Foi antes? Não, 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 cara. Não me fala uma coisa dessa, que agora você me travou. Não, não. Vinha depois. O que eu lembro... Não, não. Olha só. Foi Faustão, depois Jô. Tá, eu não lembro. Eu não sei. Não sabia do Faustão. Na minha cabeça, o Diogo apareceu pro mundo stand-up ali pro Brasil. Não, mas é que o pessoal não conta, porque o personagem que ele fez, o personagem que ele fez, que era aquele office boy, era, de bom, né, contando as histórias e situações. Era um stand-up. Era um stand-up. Eu acredito que é isso, cara. Agora você me deu tela azul. Agora é aquele momento. Bum. Não, mas foi isso mesmo. É que teve o Jô, cara. O Jô, porque o Jô depois lançou o quadro Humor na Caneca. Eu participei do Humor na Caneca. Uma galera fez o Humor na Caneca. Aí o negócio começou a se tornar mais popular, assim, na mídia. Chegou um momento que você via Faustão falando stand-up comedy, Silvio Santos falando stand-up comedy. Uma coisa que você... Que era uma palavrinha nojentinha, difícil, né, americanizada. Tipo, é comédia em pé. Era comédia em pé. E aí, enfim, os caras começaram a fazer, e aí o pessoal começou a se empolgar. O negócio foi tomando proporção. Mas, Curitiba, na época, o Marco Zeni montou junto com o Fábio Lins, o Vitor Hugo e o Léo Lins. Só calibre alto. Não, era tudo time, a galera era patente alta mesmo. E aí, era a noite, era o grupo, era o grupo da comédia, stand-up, no sul. E aí tinha o Diogo, que tinha a sua noite, de personagens e stand-up. E no Rio de Janeiro já tava rolando com comédia em pé, stand-up, stand-up mesmo. E era, o grupo era o Fernando Ceilão, Paulo Carvalho, Fernando Caruso, Cláudio Torres Gonzaga. Era esse o elenco. E o Fábio Pochá veio entrar depois. Cara, só dessa galera, só conheço o Pochá. Eu não conheço o Comediante do Rio, cara, engraçado. É, cara. Eles não bombam muito, acho que é meio regional. Pelo contrário, cara, o Rio de Janeiro, cara, foi muito forte. A cena da comédia stand-up, com esse elenco, cara, de depois, o Ceilão veio a sair do grupo e ficou o Comédia em pé com os quatro. Com o Caruso, Pochá, Paulo Carvalho e Cláudio Torres Gonzaga. Cara, se você escrever stand-up comédia em pé no YouTube, vai aparecer uma galera que você vai falar, meu Deus, muita gente começou a pisar no palco pra fazer comédia stand-up lá no Rio de Janeiro com esses caras. Eram eles lá no Rio e em São Paulo o Clube da Comédia. Que daí era o Marcelo Mencio, a Marcela Leal, o Diogo, o Diogo veio entrar depois, eu não sei daí como é que foi o rolê, era o Rafinha Bassos, Danilo Gentili e Oscar Filho. Era essa a turma que fazia o rolê lá. Aí a noite começou a tomar uma proporção, cara, de repente os vídeos, aí o YouTube começou a ganhar uma força. Eu lembro que o primeiro vídeo que eu vi no YouTube de comédia stand-up foi do Fábio Rabin, cara. Foi do Fábio Rabin, depois do Danilo Gentili. Aí não era essa mega produção que é hoje, cara, a qualidade. Era gravado, os negócios eram gravados no celular, não tinha vertical horizontal. O negócio tomou uma proporção. Hoje os caras soltam vídeo semanalmente. Cara, eu acho que isso, esse mercado da comédia no mundo é só no Brasil, cara. Que é assim. Tipo assim, é um vídeo por semana inédito, o comediante tem que produzir uma piada, criar uma piada. É, na gringa é um show por ano e olha lá. É, tem comediante que consegue fazer de dois, mas a média é um. E o tempo de um solo dos caras lá na gringa, você vê, você escuta os podcasts, os caras na gringa é 40 minutos. Não é uma hora. Aqui se tornou uma máquina de fazer conteúdo de stand-up. Não, mas beleza. Você me atualizou da história do stand-up aqui no... Ah, eu sou uma enciclopédia. Mentira, não sou. Mas você não falou você. Você não me falou você. Como você entrou aí? O que você fazia antes? Eu tô curioso pra saber como é que você entrou nisso. Então, é que o pessoal sempre pega e fala, ah, como é que você entrou na comédia? Ah, eu vi um cypher. E entra aí. Porque o lance da comédia, eu acho que não existe um rótulo que você se intitula. Eu vou ser comediante, eu vou ser humorista. Não. As pessoas que começam a identificar que você é engraçado. Não é você que se intitula. Peraí, peraí. Você é advogado de aula. Peraí. Porque todo mundo já viu um monte de comediante aqui. Todo mundo fala, não, eu sou tímido. Você era o engraçadão da turma. Não, eu sou tímido, eu sou depressivo. Pô, e aí? Ah, isso aí é pra deixar comercial. Sou polêmico. Então, vamos lá. Então, continua. Você era o engraçadão da turma. Sou polêmico. É que já tem o corte pra vocês fazerem a parte. Ele é polêmico. Não, cara. É porque abre uma lacuna aí bem delicada. Tem muito comediante que sofre de depressão. Não, eu tô ligado. Os caras falaram aquilo. Eu sei que é sério. Não, isso é muito sério, cara. Existe vários casos de humoristas depressivos. É punk. O negócio é... O comediante tem um livro do Márcio Libá. É um palhaço. Chamado A Nobre Arte do Palhaço. Que ele pega e fala sobre isso. Porque a gente anda numa linha tênue. É o humorista entre a comédia e a tragédia. Você vê que grandes atores da comédia, Jim Carrey, Will Smith... Esses caras, quando entram fazer um filme que não é da comédia, fazer um drama, eles arregaçam. Porque tem uma sensibilidade fodida. Pode falar fodida? Pode. É que é YouTube. Eu peço desculpa, centro europeu, por estar atrelando a palavra fodida no fundo. Ele já me conhece. Eles sabem que eu falo muita bacharia. Então vamos. E aí o que acontece? O comediante, ele... Em alguns casos, o cara tem esse lado... Eu não posso pegar e generalizar e falar. Porque eu não sou um conhecedor. Eu não sou um professor desse universo. Psicólogo. É, um psicólogo. Isso não existe. Eu falo pelo que eu estou vivendo, que eu acompanho, pela experiência que eu tenho. Eu vejo que tem muitos caras que sim, tem. Que são caras que são tímidos. Tem, tem. Mas ao mesmo tempo, tem muita gente que entrou nesse universo por apreciar, gostar, curtir. O cara aí fala, eu quero fazer. E até mesmo por modinha. Sim, tem por modinha. O cara vai... Hoje tá, né? Não, já faz um bom tempo que os caras pensam assim. Ah, vou brincar de ser sci-fi. Tem muito isso. Ah, tá. E é muito louco. Muita gente falar de sci-fi. Ah, sci-fi. Às vezes o cara não assistiu um episódio, cara. Cara, eu tô assistindo agora que tá no Netflix. Vou fazer um parênteses. Meu filho ficou infernizando. Assiste que é do caralho. Assiste que é do caralho. E aí? Eu achei chato pra caralho. Ah, é porque... Eu acho que é datado demais. É isso que eu ia te falar, cara. Tem essa questão de ser o datado. E tem também... É que a comédia tomou um outro ritmo, uma outra pegada. É muito lento, cara. É a mesma coisa você assistir... Sai de baixo. Toma lá, dá cá. É, hoje não dá risada. Antigamente você ria pra caralho. O cara ria. Era um programa que eu ficava esperando pra assistir. Era um programa que o nível de humor dos caras era fantástico. Hoje, ele é engraçado, mas ele tá lento, cara. É porque a comédia... Pegou outro ritmo. Pegou outro ritmo. Então tem essa questão. Boa análise. O sci-fi, ele é bom, cara. Pra época, se você tentar imaginar... Pô, na época era altíssimo nível. Hoje ele tá lento, cara. Mas é porque a comédia ditou esse ritmo. Foi o que eu falei no início. A proporção que a gente tem... Os caras falam... Oh, eu quero ir assistir o show do fulano de tal. Aí o cara vai no show do fulano... Ah, mas ele tá contando a mesma piada? Ele tá repetindo a piada? Ele falou... É, mas é porque não é igual o... Sim. Um DJ que pode apertar uma playlist e vai... Tem trocentas músicas. Ah, não quero essa. Calma aí que tem mais outra aqui. Não, cara. Até criar o processo de construção de uma piada... Você pensou na piada. Ah, eu pensei a piada. Aí eu contar ela. E ela não funcionar. Eu tenho que lapidar. Eu tenho que saber a ponta. Qual que é o tal daquilhinha? Como é que eu vou... Às vezes, a primeira vez que você faz a piada, não significa que ela já tá pronta. Em grande parte. Ao contrário do que tá sendo feito agora. Os caras já gravam e já soltam. Por quê? Porque tem que alimentar o conteúdo, né? O cara tem a obrigação de tá fazendo piadas boas funcionando, funcionando e funcionando. Não tem a opção. Ou funciona, ou funciona. Ou vai, ou vai. Ou vai, ou vai. A exigência tá ali em cima. Ah, muitíssimo, muitíssimo, muitíssimo. E sim, tem comediante que é tímido. Tem comediante que é depressivo. Tem cara que faz de boa. Tem gente que estuda isso. O cara que pra entrar... Cada um tem... Tem pessoa que é engraçada, que você bate... O que o cara fala, fica engraçado. Mas vai da persona de cada um. O próprio Jô Soares, cara. Ele contava a piada no programa do Jô. Se eu repetisse a piada dele, não funcionava. Ele era um pau no cu. Ele tinha um time pra contar uma piada, cara. Sim, mas ele... Mas é muito... Não era engraçadão, não. Ele era um puta chato. Mas a questão como... Como anedota, piada, o cara sabia fazer. E executar. Sim, sim. Como profissionalmente, eu tenho que falar do cara. Não, não tem. Não tem. Ah, mas isso aí tem muito na comércia. Não tem como rotular. Olha o cara, ele é engraçado. Eu acho que também... Não tem... Se o cara quer ser pau no cu ou não vai ser pau no cu, tudo bem pra mim. É, foda-se. Ele tá me emprestando um serviço ali na tela. É, é, é. Esse serviço se me empresta de qualidade? Tá ótimo. Se eu chegar lá no teu show, você pode nem olhar na minha cara. Como eu faço mesmo. Que o normal me fez, né? Chega lá, paguei pra ver o show. E você entregou o show de risada, meu amigo? Você não precisa tirar foto comigo, você não precisa ser simpático. Sim. Agora vai do artista, cara. O cara pegar e... Porque eu acho muito deselegante o cara pegar e falar Ah, não vou tirar, não quero, não faço. Tem muito, tem muito também. Sim, é que tá. Se o cara não quer ver visibilidade, não faça isso. É, não faça comédia, não faça send-up. Vai ser roteirista, escreve pra quem... O cara fazer e não ter a questão de se exibir, de mostrar pro pessoal, de... Entenda que pra ele tá onde tá, ele depende do público. Exatamente, não é ele, é o público. É o público. Nunca vai ser. É o público, é o público que vai fazer. Se o público decidir e falar, Jericó é o cara agora. Meu irmão, vem a cara, eu vou ser de vocês. É, tira foto, porque eu tenho que tirar foto com vocês, vocês são meu público. Sem público, você não é ninguém. Não é ninguém, né, vai ficar em casa, fazendo um espelho. Exatamente, e o artista tem muito disso, né, acha que ele é o superior, é o público que faz essa parada. É, humildade. É. Só que entra numa outra questão, né, porque ele já teve vários casos, várias situações de... de comediantes, né, artistas de modo geral, que às vezes o cara não tá no dia dele, né. Sim, sim, natural. O cara, eu vou, o cara, hoje mesmo, eu antes vim pra cá, eu vim atrasado, bicho, subindo ali, ó, vem cá, às vezes não é, no cara, e aí o cara pensa, pô, tá arrogante, potente, babaca, não sei o que, nunca mais saber. E aí tem gente que usa isso como artifício. É, exatamente. Eu lembro que uma vez eu tava... Mas ele não responde a minha pergunta de como ele entrou na comédia. Eu lembro que uma vez que... Vem fudendo. Ele não quer falar que ele tinha um emprego muito merda e falou, só tem isso pra eu sobreviver. Não, cara, eu fiz, eu... Vai, eu vou dar a fase do corte aqui, tá? É, corte, corte. Que daí você entra pra fase... Veja bem, você que está aqui ligado... Cara, olha, assim, pensou qualidade, tecnologia, ciência... O cara já manda um jabá. Centro Europeu. Vou falar Centro Europeu aqui 300 vezes, cara, no podcast, cara. Vai entrar, tipo, que nem o Jequiti. Centro Europeu. Quem já formou mais de 200 mil alunos por esse país afora? Centro Europeu. É isso aí. Pronto. Você fez o trabalho, hein, bicho. Você deu um Google ali e ficou pesquisando, né? É bacana. Eu vou lá muito, eu sei como funciona. Cara, tem que ressaltar, cara, eu não sei como é que você conseguiu, mas eles, por terem embarcado nesse projeto bacana... Não, acreditaram em mim, cara. Então, cara, uma vez que acreditou, a gente tem que fazer valer. Exatamente. Tá certo? Acreditaram em mim. Seja muito bem-vindo, Centro Europeu. E que dura, dure muito. Não, é vitalício. Vamos que vamos. Continua falando. Cara, eu acho que depois desse comentário, eu vou ganhar a bolsa no Centro Europeu. Vai. O que você quer fazer curso do quê lá? Culinária. Culinária? Culinária. Você quer ser chefe ou você quer aprender sua cozinha pra impressionar as gatas? Porque tem os dois. No Centro Europeu tem o curso pra impressionar as gatas? Ah, você tá de sacanagem. Júlio por Deus, tem o de chefe. Tem de beer sommelier. Tem de vinho. Você pode virar especialista em cerveja. E tem o curso de se virar... Você pode virar especialista em vinho e cerveja. E você fazer um que é de... Pra impressionar e pegar um... E pra pegar uma galera. É, pra pegar uma galera. Pra chamar no Tinder pra um jantarzinho padrão, né? Pra você ser... Como é que eu chego no Centro Europeu e faço essa abordagem? Cara, eu quero... Com a mulherada aí, eu só sei fazer um miojo. E olha que meu miojo fica papa. Vou perguntar pra você. Você quer ser chefe? Eu falo. Não. Quer ter restaurante? Não. Não. Só quero isso. Aí você vai ter esse curso que eu não me lembro o nome agora. Me fugiu. Pro próximo podcast, você traz esse nome pra eles. Você fala. Ó, no podcast passado que o Jericó falou, ele ficou muito curioso. E teve uma grande procura que eu tenho certeza que a hora que for pro ar, o pessoal vai querer. Cara, tem esse curso. Tem esse curso. Porque, bicho, você não tá entendendo. O povo tá necessitado. Tá. De impressionar. Porque você tem que ter um diferencial. Não, e tá caro. Você tem que ter um diferencial, cara. Você viu que agora o podcast ficou gostoso? Eu não queria falar de comédia, irmão. Então, beleza. Então, nós vamos falar de comédia. Agora, agora vai. Agora vai fluir, bicho. Olha só, fizemos um jabá incrível, cara. Pronto. É isso. Mas, respondendo a tua pergunta. É. Eu entrei na comédia. Eu trabalhei no banco. Eu trabalhei numa instituição financeira. Sabia que ele tinha um emprego merda. É, então. E eu não vou falar o nome da instituição pra não ter problema de processo. Segundo a maior instituição financeira da zona do euro. Não sei porque não peguei. É, não vou falar Santander. Trabalhei no banco. Eu fiz faculdade de marketing, cara. Cursei em faculdade de marketing. Fiz bacharel em marketing. Ah, o cara era estudado. E aí, eu não queria isso pra minha vida e comecei a fazer comédia. E aí, foi onde eu me joguei. Comecei a fazer comédia, fazer comédia, fazer comédia. Falei, cara, eu quero ir pro Rio de Janeiro. Eu quero tentar. Eu quero fazer comédia. Eu quero ser comediante. Eu quero ser humorista. Na verdade, eu queria uma coisa muito nicho, muito segmentado. Eu queria entrar pro núcleo cômico da teledramaturgia. Toda novela tem um núcleo cômico. Toda novela tem uma parte que é a parte engraçadinha, o pessoal. Era isso que eu queria. Eu focava muito nisso. E foi pra você, foi pro Rio. E aí, foi com esse intuito que eu acabei indo pro Rio de Janeiro. Com o objetivo de ser um ator global. Se eu não fosse global, a Record tava do lado e eu ia ser universal. Tá, mas o que você fez lá na Globo? Será que você é global ou tem corte? Você escutou o barulho aqui, bicho? Eu escutei. Eu escutei. Isso aqui é incrível, irmão. Ó, vamos copiar, vamos dar um gole nessa breja aí. Cara, com esse barulhinho a gente vai brindar. É. Cara, a minha trajetória na Globo... Ah, cigarro. Pra não atrapalhar no corte, tá? A minha trajetória na Globo... É... Eu... Como na minha família não tinha ninguém... Olha a taça. Como na minha família não tinha ninguém, não tinha artista, não tinha um princípio artístico... Deixa eu ver um pouquinho se temos com... Saúde. Um brinde ao Centro Europeu. É um brinde mesmo. É um brinde mesmo. Você vê? Tava preparado aqui, vira. Os caras vão fechar comigo, cara. Vão. Um monte de conto... Pelo menos um curso com desconto... No mínimo com desconto você vai ter. Ou até gratuito. Eu vou colocar no meu Tinder, tá ligado? É. Vou colocar... Fiz o curso no Centro Europeu. Vem apreciar o que há de melhor na culinária que eu aprendi no Centro Europeu. Exatamente. Na minha casa. Na minha casa. Vou cozinhar... Mas esse é meu intuito, cara. Você tá fazendo também? Não, eu vou fazer. Quando eu tiver um tempo. Você é casado? Não, eu sou solteiro, velho. Solteiro? Você tem dois filhos? Moro com a mãe. Ah, entendi. Eu moro sozinho. Qual que é a idade? Eu moro sozinho. E vou aprender a cozinhar. A gente vai estar no mesmo curso lá no Centro Europeu. Nós dois. Os caras cortando cebola, chorando. Em que momento que eu chamo ela? Atualiza o Tinder. Aí atualiza o Tinder, o perfil. Ela chorando. Ai, emoção. A gente vê por aqui. Continua. Vamos que vamos. O papo tá bom, cara. Essa cerveja é boa, cara. Incrível. Se eu pegar essa cerveja, eu ia falar que vocês pegarem duas. Vocês tomarem também. Quer lá pegar mais uma? Não? Vocês estão de boa. Estão de boa, né? Porque eu acho que vai precisar de mais uma. Então, foderam. Quem vai ser o corajoso que vai lá buscar? Meu cara tá contigo ainda, né? É minha esposa. Ela falou. Depois a gente vai conversar, depois do podcast. As crianças estão comigo, é? A gente já conversa. Ela não assiste, ela não tem paciência. Graças a Deus. É muito amor. Tem esse lance também, cara. Na comédia, às vezes a namorada ou a esposa. Ela, começo de relacionamento, a mina vai junto. Ela vai. Ela vai. Ela fala. Ai, eu vou. Ele é comediante. Eu vou assistir o show. Aí vai. Aí, tipo, termina o show. Ela deixa. Bate foto com o pessoal. Ela fica ali. Quer que eu bata pra você? Bate a foto. Fica adiantando. Vai. Ai, que legal. Que bom. Cara, passa, tipo assim, três meses. O que que essas piriguetes estão te abraçando ali? Não, não, não. Não vai bater foto, não. Faz selfie ali. Elas que batam foto. Não, não. Não vou bater foto aí. Passa mais três meses. Fala. Não, não vai no show. Você não troca as piadas. Nossa, que merda. Que merda. Já conhece o texto. Tem tudo isso, é. É isso. Por isso que tem que trocar piada toda semana. Boa namorada. Na cada três meses. Boa. Muito mais fácil, cara, do que escrever texto de comédia. Trocava demais. É, você fica com um textinho. Dá de Tinder, amigo. Tinder, Tinder. Eu tô no Tinder, irmão. Eu também. Mas agora eu descobri um que é mais top. Qual que é? Inerciclo. É bom mesmo essa porra? O quê? Eu tô virando propaganda desse negócio, cara. Hein? É incrível, é incrível. Tem que ver se consegue patrocínio deles também, pra colocar aqui, pra divulgar. Eu acho que a versão paga seja grátis. É, você tem que convidar três pessoas. Você convida três pessoas, aí você fica free. Ah, é? É uma mulherada linda, top. Altíssimo nível. Mas também, olha o meu nível. Não, não, não. Mas o quê? Você, com um jalequinho branco, com uma frigideira na mão, ao fundo, centro europeu, chefe de cozinha, cara. É verdade, cara. É verdade, cara. É o estereótipo, chefe de cozinha. É verdade. Se o centro europeu não ficar feliz com esse podcast, bicho, não terá outro. Não terá outro. Ninguém tá fazendo mais propaganda positiva pra um lugar do que hoje, pro centro europeu aqui. Não, não. Isso é bom pra ter engajamento. A gente vai bombar isso aqui. Já. Eu vou divulgar, eu vou fazer. Já tá valendo aqui o arrasta pra cima. O cara já querendo fazer. Você já arrasta pra cima. Arrasta. Já fica aqui, ó. Engajamento. Você vai apresentar números e aí você vai trazer outros clientes pra tá vindo entrar de parceiro. Exatamente. Quero mais patrocinador. Quero um de cerveja. A gente precisa ter um de cerveja. É. Sabe qual que é a dica? Vou te passar uma dica, irmão. Você pode ir lá em Pinhais. Pinhais pra quem tá acompanhando fora do Brasil. Fora da grande Curitiba. A pessoa que tá fora, tá dentro do Brasil, mas tá acompanhando. Às vezes o podcast tem um alcance pra outros lugares, outros estados. É uma região metropolitana aqui do Paraná. Fica do lado de Curitiba. E lá tem o maior polo, cara, de cerveja artesanal. Ah, é? É, cara. Tem várias cervejarias lá. Seria bacana você fazer um tour por lá. Me nota aí, hein, Pinhais. Cervejaria de Pinhais. Me note, ó. Porque isso aqui eu paguei. Poxa, cara. O próximo tem que tá com cerveja, bicho. Tem um monte de cervejaria, cara. Bacana. Vou pegar mais, fodeu. Agora eu me empolguei. Não posso empolgar muito, não. Yellow Bird. Yellow Bird? Já tô dando... Você pode mostrar. O Jiricó veio no podcast. Yellow Bird. Yellow Bird. Já vamos... Já vamos... Esse aqui, ó. O cara do dono veio aqui esses dias. Bird Beer já tomou? Não, nossa. Por que que não fechou com eles, cara? Então, estamos em negociação. Então, tem que fechar. Estamos em negociação. Ó, Yellow Bird e Yellow Bird. É Bird Beer isso aqui. É. É legal, cara. A embalagem de uma caveira. Você top. Maneiro. Tem... Tem o que? A outra tem... Só que é chope. É... Coice de mula. Cuidado, cara. O bom? O bom, velho. Cuidado. Coice de mula. E tem a... Ovelha. Tem ovelha. Tem a pata negra. Tem um monte de cervejaria bacana lá, enfim. Aí você pode pegar e trazer e agregar. Você faz aqui um book aqui, cara. Você vai atrelando. O problema é o alcoolismo, né? Mas aí, quanto mais a gente aprecia a cerveja, mais bacana fica a conversa no podcast. Você vê que o... Quando você tá num bar com os amigos, você entra e os caras falam Ô, meu dia foi estressado. Traz uma pra gente. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Conheci uma mina. Aí o cara vai tomando. O cara vai tomando, cara. Cada vez vai tomando. A verdade vai saindo. Vai ficando relaxado. Vai relaxar com mais ou menos. Eu acho que é bacana. Você bebe bem? Cara, eu bebo bem. Mas não é toda noite, não. O que eu bebo? É que eu faço show junto com o Emerson Ceará. A gente tem uma noite clássica aqui em Curitiba. No Armazinho do Alemão. Você faz lá? Sou eu e ele, cara. Toda segunda-feira. É brincadeira, vocês dois? Somos nós dois, cara. Caralho, eu não sabia que era com você. Sou eu, cara. Eu e o Emerson Ceará. Já tá seis anos à noite lá. Já é tradição em Curitiba. Hoje já se cruzou muito, porque eu moro ali do lado. Que bacana. E por que que tu nunca foi no chão? Você não tá ligado, velho. Eu marquei uma... Eu devo estar na lista negra do Armazinho do Alemão. Ah, com certeza. Porque lá quem coordena a agenda é o próprio Alemão, cara. Eu é. É um pouco praço. Ah, mas vai ficar muito. E agora... Olha, Alemão. Os caras que dão bolo aqui, ó. É, eu dei bolo, cara. Mas duas vezes. Meu irmão não faz isso, cara. Isso é horrível. Sabe por quê? São pessoas como você que financia essa merda. Deixa eu falar. O que que acontece, cara? Tem toda uma logística. Eu sei que tem. A gente fecha. Cara, na Saudonte, cara, lota. Esgota. Não tô mentindo. Lota, cara. Para a segunda agora, hoje, nós estamos gravando um podcast hoje. Vai sair na sexta. Esse podcast sai na sexta. Já tá lotado. A pessoa que tá vendo esse vídeo, você tem que ligar entre terça-feira até quinta. No máximo. Mais tardar quinta-feira. De terça pra quarta... Vamos dar uma cerveja pro humorista aqui, pro comediante, que ele já faz o esquema lá no clube alemão. Vai achando. Paga o meu curso lá no Centro Europeu. Pega o meu curso no Centro Europeu que eu coloco você. Caramba, hein? Nossa, que troca. Que troca. O que que acontece? Fecha a agenda. O pessoal liga pra fazer a reserva. Aí, tipo, lotou. Esgotou. A gente tá contando com quem. Ah, você ligou pra fazer a reserva seis pessoas. Vai você e mais cinco. A gente reservou uma mesa de seis lugares. Pra você ir pro show. Aí, no dia... Aí, por exemplo, você liga na sexta-feira e o cara fala Já não tem mais lugar. Puta, eu queria... Não tem. Não consegue uma mesinha. Só vai eu e minha namorada, cara. Vai eu e mais três amigos. Não tem mais lugar, cara. O cara, beleza. Dá pra fazer pra próxima semana? Não, não. Só na semana seguinte. Aí, o que acontece? O cara fica esperando... Na segunda-feira. Oito horas. Começa a entrar o pessoal. Chega o pessoal. Daqui a pouco começa a dar os furos. O cara falou... Não, tem essa reserva aqui. Mas eu liguei. Ele confirmou. Ele falou que ia vir. Aí, não vem. Não, eu confirmo. Não telefonei. Mas eu já falei que não confirmei. Eu nunca confirmei. Ah, então tá bom. Não, isso eu não faria. Não, porque tem gente que faz isso. Não. Que confirma, cara. E daí, na hora... Não aparece. Não aparece. Não. Esses são os grandes filhíssimos. Não, isso é sacanagem. Não. Muitas vezes eu tava lá, tipo, num sábado. Aí, eu não sei como é. Tipo, tomando uma cerveja num sábado. Fui pagar no caixa. Aí, sobre o show de comédia. Ah, você quer deixar teu nome aqui? Aí, eu deixei. É, porque às vezes a gente abre uma lista de espera, cara. Porque a procura é muito grande, irmão. Graças a Deus, olha, não tenho o que reclamar. Virou uma noite tradicional. Só que nós trabalhamos com um número reduzido de pessoas lá por conta da pandemia. Então, esgota muito rápido. Tipo, abriu, o pessoal já... Pessoa que a gente tem, pessoa... Segunda-feira a gente fez show. O pessoal, quando vai bater foto no final do show, conversar com a gente, tudo. O pessoal fala, cara, eu tô já há dois meses tentando. Eu tô um mês, eu tô três semanas, cara. Abriu, eu fui tentar, já tinha esgotado. Falei, e não tem o que fazer. A gente brinca que é um alemão, mas tem uma equipe. Tem uma produção que coordena, que monta a agenda. E os caras fazem. Depois ligam, o call center liga pra poder confirmar. Enfim. Não, mas foi nisso. Não, confirmação. Não, confirmação, pô, não vou poder ir. Mas tá convidadíssimo aí, cara. Agora não tem churumela, bicho. Eu lembro de algumas vezes que eu tava lá segunda-feira. Só que acontece, foi meio naquela parada do lockdown, para, volta, para, volta. E aí, o que que eu volto do Bar do Alemão? Tem a parte aberta, que não tem teto, não tem nada. Sim, sim, tem o canto, é. E abre cinco e meia lá, né? Cinco e meia. Seis horas. Seis horas. Eu chego lá, na época da pandemia, o que que eu fazia pra ir pro bar, pra não surtar em casa? Eu ia seis horas, fico vazio, tomava, me morava até as oito, começava a encher o bar do Alemão, o armazém do Alemão, e eu me mandava. Bacana. E aí, chegar, pra não pegar muvuca. Você fazia o happy hour. Fazia o meu happy hour, o que é, sou paulista, né? Toma das seis às oito. Você é paulista? Sou paulista, cara, sou paulista. Mas teu sotaque não entrega, irmão. Sério? Eu tô escutando isso cada vez mais, acho que a gente tenta bater papo com o curitibano já. Que legal, cara. Você é da onde lá de São Paulo? Capital Zona. Capital Zona. Eu morava na rua do Beverly Hills. Do Beverly Hills? É. É Moema. Moema. Caramba, mano, que maneiro. Aí casa, eu não me lembro o nome da rua aí casa, acho. Eu fui fazer um show uma vez ali, perto do Beverly. Ali tem uma casa de swing. Isso que é bacana. Você vê que a conversa começa a desenvolver e sai os... Eu vejo onde é o corte. Puta, cara, esse aqui dá pra gente colocar esse bife. Você vê que anda, vai entrando natural, cara. Eu fui fazer... O que que acontece? Teve uma época que o... Cara, só pra resumir, pra você entender. Eu entrei pra comédia. Depois que eu saí do banco, eu resolvi fazer... Fazer comédia, ser comediante humorista. Eu fui fazer artes cênicas. Entrei pra Valer. Entrei de sola. Eu parei tudo e falei, é isso, eu vou viver da arte. Eu fiz uma escolha entre não ser mais marqueteiro, fazer... Abandonei, fiquei bacharel em marketing e falei, é a arte que eu quero. Eu quero a comédia e é isso que eu vou pra minha vida. E, cara, pedrada, paulada, fazendo... E aí foi, cara. Quando eu participei do programa do Jô, no Moro da Caneca, deu um alavanco violento, uma projeção absurda, porque todo mundo assistia. O pessoal assistia, cara. Falava, ah, ninguém assiste. Meu programa foi ao ar na sexta-feira. Uma sexta-feira, meia-noite. Cara, na segunda-feira, meu telefone não parava de tocar. Tipo, não parava. Não parava. E aí foi onde eu consegui... Na época, a Azul Linhas Aéreas. Os caras... Estamos fazendo um jabá aqui, hein, Azul? Hoje é um programa de jabá, hein? Vem com a gente, hein? Merchan show. É, porque o que acontece? Você fala, vai, os caras falam, poxa, mas tem a possibilidade? Que daí o que acontece? Curitiba Podcast pode estar trazendo... Exatamente. E a gente está forte hoje, né, cara? Vocês podem trazer pessoas de outros lugares, se tiver um apoio aéreo. Então, olha aí, ó. Azul Linhas Aéreas. Vem com a gente. Vem com a gente. Pode trazer todo mundo do Brasil. É. Porque eles fazem todo o Brasil já. Já estão. Azul Linhas Aéreas. Mano, isso aqui é um programa piloto pra você prospectar. Prospectar. Aqui, ó. Já está aqui, ó. Se nada virar, cara, e você fechar os patos, você pode me chamar para ser garoto propaganda aqui. Eu fico no cantinho aqui, tá ligado? O que que é que é que é isso? Deixa eu bete. Deixa eu botar uma bancadinha. O cara vem assim. O Mega 3 da Top Term. E aí, o que aconteceu? Eu... Eu estou dizendo assim, mas não é Covid, né, o cara? Não. Eu estou com o cigarro. Tem que parar, irmão. Tem que parar, bicho. Aí, porque... Você viu lá no teu show? Você não reparou, né? Lá no quintal. Durante a tua apresentação, acho que eu fui fumar uns dois cigarros lá fora que eu fiquei vendo o teu show lá de fora. Você estava no quintal, irmão? É. Todos nós. Todos nós. Todos vocês? Vamos tirar o álcool. Eu lembro só do outro... Do Vini. Do Vini. Ele estava com uma gostosa, filha da... Porque ele estava com uma gostosa. Ele não está aqui agora, né? Ele estava com uma gostosa, por isso eu lembrei dele. De nós, não. Não, mas eu nem ia vir fazer esse podcast, cara. Eu jamais iria participar desse podcast se não fosse ele com aquela gostosa. Eu com essa coisa e essa coisa de um de cada um. Não, é que ele chegou... Todas as bolas tem no saco. Você tá ligado que ele monobola. Monobola? É monobola mesmo. É isso mesmo? É. É. Todo mundo já sabe. Ele não tem o abó mesmo. É verdade. Ele não pode ser pai. Pode? Pode, pode. Pode? Então tá tranquilo. Ele tem 50% de chance agora. O bom é que isso sempre vai estar coçando só de um lado, né, Bruno? Aí, vamos lá. Voltando aqui. Onde estávamos? No swing. Então, cara. Só antes do swing. É que o swing interessou pra vocês. O cara do corte, ele tá ali. A hora que ele falar pra valer entrar na... Eu corto pra ele. Corta o swing. Corta pra mim. Nessa projeção aí, na época que eu fiz o programa Humor na Careca, azul linhas aéreas, tava entrando pesado no Brasil. Os caras tinham comprado uma frota. Tinha feito uma cor. O Lula tinha... Ah, você tem que comprar uma quantidade de aeronaves pela Embraer e a gente... E eles entram no mercado. Aí eles entraram no mercado. Eles entraram com uma campanha de marketing muito agressiva. Eles pegaram e fizeram um pacote que era assim. Se pagava... Se liga só aconteceu isso, irmão. Se pagava 479, 480. 400 e pouquinho, assim. Você pagava e você comprava um cartão de fidelidade. E num período de 30 dias, você podia viajar pra qualquer lugar do Brasil aonde operava o trecho da Azul. Caralho! Eles fizeram isso. O que aconteceu? Eu fui pro programa do Jô. Na segunda-feira, ele falou, ligando, blá, 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 blá. A gente quer show, a gente quer show, a gente quer show, a gente quer show. E aí, meus amigos comediantes tinham show em vários pontos, vários picos. Eu tinha comediante humorista em Recife. Tinha comediante no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Belo Horizonte. Enfim, em vários lugares. São Paulo, os caras falavam, mano, a gente queria trazer você, mas não sei o que tem que ver. Eu falei, não. Fechamos o cachê e deixa que o aéreo por minha conta. Cara, eu quase te nem brevê, bicho. De tanto que eu voei, cara. Eu voei muito, cara. Eu voava muito, cara. Eu pegava, tipo... Então, eu fazia um show muito louco. Tipo, terça-feira, eu tava em Curitiba. Aí, quinta-feira, eu tava em São Paulo. Na sexta, eu já tava em Porto Alegre. Sábado e domingo, eu ia pra Recife fazer show. Com a Companhia Aérea Azul. Com aquele pacote. Então, cara, aí eu comecei a fazer e eu comecei a me aproximar da classe, da galera. A gente começou a se conhecer e o negócio foi tomando uma proporção. Da classe o quê? Da galera da aviação? Não, da classe da comédia. Tá. Os caras da... O dica era da aviação. Falei, o cara voava tanto que ele já conhece tantos anos. Comissário, piloto. É, deu uma ambiguidade, mas é que... Tem que eu já bate na portinha. Ô, faz merda hoje. Tremeu semana passada. Remeteu, hein? Remeteu, hein? O que que aconteceu? Não, é que eu falo a classe porque, querendo ou não, cara, eu ainda defendo que existe uma classe artística da comédia, apesar de... Mas eu acho que sim. É porque o pessoal ainda tem um preconceito, o pessoal fala, mas você faz o quê? Eu sou comediante, sou humorista. Legal, e trabalha com o quê? Você faz o quê pra ganhar dinheiro? É, eu vivo disso, cara. Sobrevivo nesse momento, tô sobrevivendo disso, mas é daí que vem a minha renda. Aí comecei a conhecer a galera, comecei a trocar com a galera e a gente foi pegando amizade e a parada foi fluindo, foi fluindo, foi fluindo, foi tomando uma proporção. Tinha uma noite em São Paulo, que era no Blicker. Blicker, não sei se você vai lembrar, cara. Foi a noite que começou, assim, tipo, a noite clássica, assim, de comédia, stand-up. E aí eu ia me apresentava lá, fazia show lá. Nessa época, quando o Blicker passou por mudança, o Santa Comédia montou o show lá, que era o show, que era o Marco Zene, o Fábio Lins, o Léo Lins e o Vitor Hugo. Aí, como eu fazia com os meninos, conhecia, era daqui, residente daqui de Curitiba e tal, aí rolava de vez em quando de fazer junto com eles no elenco lá. E aí eu fiz uma vez lá a apresentação e tinha um produtor lá, que eu não sabia quem era. Mas vamos chegar no swing, né? Vamos. E aí esse produtor, esse produtor, ele pegou e falou bem assim pra mim. Ele falou, poxa, você não quer participar do programa Humor na Caneca? Que não era o Humor na Caneca. Ele pegou e falou, você quer participar do programa do Jô? Eu falei, tá bom. Aí ele falou, não, antes que você fale alguma coisa. Aí ele me deu o cartão, cara. Aí ele era o produtor mesmo. Com o login da Globo. É um cartão branco com o login azul. Mala, hein? Então eu falei, caralho. Ele falou, me manda, me manda mensagem, me manda um e-mail que a gente vê. Eu falei, beleza. Só que eu não sou aqui de São Paulo, eu tô no Rio de Janeiro. Ele falou, não tem problema. Cara, quando eu mandei mensagem, um e-mail, troquei telefone com a produção, os caras entraram em contato. Eu falei direto com o Willen. Que era o diretor. O diretor. Meu irmão, quando o Willen, no telefone, eu falei, a gente vai trazer você, a gente tá com um projeto aqui, que é o Humor na Caneca e tal. A produção assistiu o teu show. Eu falei, caralho, mano. Eu falei, eu tô tremendo aqui. Ele falou, não vai me ter um treco aí, bicho. Aí os caras, porra, mandaram um aéreo sair do Rio, fui pra São Paulo gravar. Aí eu falei, cara, as coisas estão começando a acontecer. A comédia tá começando a fluir. Aí eu participei do programa do Jô. Aí o programa do Jô me deu uma visibilidade absurda. Rodando, fazendo, fazendo show, rodando, fazendo show. Aí outros produtores de outras emissoras, os caras começam a ver. Os caras estão antenados. E a Globo, querendo ou não, ela dita ritmo, cara. É o padrão de qualidade. E o produtor circula muito no índice de emissoras. Ele leva nessa... Tem muito isso. Vai e volta, vai e volta. E aí o que aconteceu? Essa produtora, esse produtor que tinha feito a ponte comigo, ele pegou e indicou. E aí eu, tempos depois, a produção do Faustão me chamou pra eu participar do quadro Quem Chega Lá. E aí eu participei do quadro Quem Chega Lá. E nessa, cara, aí você vê uma projeção absurda, irmão. Você tá no dia nobre, no horário nobre, você tem cinco minutos. Você tem cinco minutos no horário nobre de uma emissora, cara. Num domingo. Porque cada vez que eu participava do quadro, era cinco minutos que eu ficava ali. Então, cinco minutos na TV. E aí eu fui participando na primeira fase, segunda fase. Era mata-mata, fui ganhando. Eu fui até a semifinal. Caralho! Eu cheguei na... Era a final, só que os caras... O humor tava dando tão certo que eles esticaram pra mais uma final. Entendi. Então eu fui até a semifinal, que era a final. A minha participação foi a final. Só que eles estenderam, porque deu muita audiência. A edição que eu participei, quem ganhou foi o Matheus Ceará. Foi o Matheus Ceará, junto... E aí a final ficou um conterrâneo, que é de Brasília, mas que fazia junto comigo aqui, que era o Fábio Lins. Então ficou o Fábio Lins e ele na final, e eu fiquei em terceiro, que daí era eliminatório. Quando eu terminei de participar do Faustão, a Record entrou em contato comigo pra eu participar. Os caras, foi assim, eu fui eliminado, os caras já foram acendendo uma competição na outra. E nessa, você fazendo show, aí você começa a se tornar comercial. Você tá aparecendo na mídia, o povo tá te vendo, os caras te querem, porque é o produto que daí vai trazer público. Tem essa magia comercial. Os caras pegaram e me chamaram, pegaram e falaram, vem assim, vamos colocar agora, vamos fazer na Record e tal, não sei o que e tal. Aí eu entrei pra competição na Record. Nessa, rolou um processo seletivo. Tá muito ruim? Não dá pra ligar um arzinho, tem ar condicionado. Continua, desculpe. Nessa, eles entraram com um processo seletivo pra Mix TV, que era a rádio Mix, e os caras estavam entrando pra televisão e vieram com uma campanha agressiva. É, vieram forte, né? Vieram pesado. Não impactou muito tempo, não. É, não mantendo. Não tem programação. Mas aí os caras vieram pegando os diretores da MTV. O pessoal que tava rodando na MTV, os caras estavam pegando e relocando na Mix. A Cris Lobo, que era diretora de conteúdos, diretora de... Mandava na parada toda na MTV, ela foi pra Mix. E aí quando ela entrou na Mix, ela pegou e falou, não, eu quero montar um núcleo cômico. E aí fizeram um processo seletivo. Atrás de comediante e tal. E aí eu entrei, participei desse processo e eu entrei. E no que eu entrei nesse programa da Mix, o elenco era eu, a Marcela Leal e o Rudi Landucci. A gente ficou lá em cartaz dois anos, eu três anos e pouco. Pronto, agora você vai sair daqui bêbado, desgraçado. Não, dez horas de podcast. No final o cara tá dando o endereço à rua, o CEP do Centro Europeu. Olha lá, como é que vai abrir? Tem duas. Eu vou tomar mais um tiquinho. É, esse tiquinho. Não, não, essa aí tá meio quente. Bom, despoie um pouco só dessa que eu vou pôr uma gelada que essa deve estar meio quente. É, essa tá quente, bicho. Tá meio quente. E você, será que agora você tá tomando mais um... O quê? Essa é o quê? É qual? Coentro e laranja. Coentro e laranja, irmão. Nossa, coentro? Nós estamos com coentro? Cara, não fala assim. Centro Europeu, cara, é onde trabalha com toda a tecnologia da alquimia. Da cerveja, inclusive. Tem Bia Somelier lá. Tem Bia Somelier lá. Deixa que daqui a pouco a gente vai. Daqui a pouco não, a gente vai agora. Vai agora. Eu não posso tomar mais que isso aqui, não. Eu tenho que ficar inteiro ainda hoje. Ó, padre Valen. Calma aí que eu vou de coentro. Você vai de coentro? Caramba, bicho. Ó, Vini. Oi. Você tá aí atrás? Vini! Vini! Traz uma porção de batata. Queijo, presunto. Já achei um copo aqui pra experimentar. Ixi, o copo da concorrência. Não, não, não. É que é pouco, cara. Agora que... Eu quero experimentar, cara. Fiquei curioso. Coentro na cerveja? Nossa, mãe. Coentro? Que delícia. Muito. Não é pouco. Eu que vou tomar essa pra você largar a mão. Você não... Hoje é horrível. É gosto, cara. Cada um... Estranho. Não, não. Isso aqui é incrível. Galera, vocês que prepararam esse tipo de cerveja, não liga porque ele falou, não. Isso aqui é incrível. É gosto. Eu vou experimentar. Não, experimento. Coentro com laranja. Muito boa. Muito boa. Muito legal. Cara, eu não sou sommelier, cara. Eu gosto... A parada caiu na boca. Você falou... Puta, isso ficou muito sangue. Isso aqui é que nem... É meio gostoso de... Sei lá, mano. É que nem gostou madrinho. Você entendeu, né, irmão? O cara pegou. Só ele pegou. Eu tô focado aqui na... Ô, o monossaco. Você fica na tua aí. Prega aqui, ó. É horrível. Não, não. Não... Não, cara. Isso é muito bom. Não pega muito que ele tá olhando feio pra você, já. E aí? Olha, ele gostou. É, ele é... O paladar dele é horrível, cara. Caralho, eles gostam. Não, experimenta outro, gente. Essa é normal. Caralho, que cerveja boa. Bom, a próxima. Aprocina a ele, porque você me decepcionou com coentro na cerveja. E laranja. É que nem tem uma drink, bicho. Não tem esse negócio de pegar uma vodka, que misturar com outra coisa. Vodka é vodka. Pura, com gelo. Que nem homem toma. Nossa, que machista pra caralho. Ficou cancelado agora. Porque eu não bebo. Eu tô com um medo. Caralho, bicho. O homem que é homem não toma com gelo, cara. Toma puro. Toma puro. Aí é russo. Aí é russo. Porra, quem é cara mais alfa do que os russos, cara. Os caras... O cara mastiga o... O cara vai cagando o Serol no outro dia, bicho. Eu queria dar uma impressionada pro público. O cara é foda. Não, não sou. Não. Mas eu não tomo... Um brinde, um brinde. Um brinde. Centro Europeu. Tamo junto. Tamo junto. Centro Europeu aqui. Vida longa ao Centro Europeu. Vitalícia. Olha, eu vou ficar muito chateado com esse problema. Você só fala merda. Não, eu acho que eu tô com a guia aqui. Você tá com a guia? Tô com o ponto. Tô com o ponto. Tô com o ponto aqui. Eu volto, eu volto. E aí, cara. Quando eu entrei pra Mix, eu tava morando no Rio de Janeiro. E eu morando no Rio de Janeiro, eu comecei a ter que ir até São Paulo. Ficava na ponte, gravava, voltava. Bem global. Ponte aérea de global. Rio-São Paulo. Rio-São Paulo. Chegou um momento que já não tava dando, porque tava tendo muita gravação. Tava tendo várias frentes. E os caras na emissora começaram a aproveitar a gente. Começou a colocar eu pra fazer repórter no Dose Tripla, que era um programa do Paulo Miclos. Aí eu fazia reportagem em campo, o povo fala. E começou a abrir o leque e eu comecei a ficar mais tempo em São Paulo. Aí eu tive que conseguir um apartamento em São Paulo e eu comecei a morar em São Paulo. Aí eu comecei a me envolver com a cena da comédia em São Paulo. E aí nessa você começa a fazer comédia em São Paulo. Começa a fazer São Paulo, você começa a conhecer a galera. Começa a frequentar as noites. E aí começam a aparecer vários jobsinho, pequeno, paralelo. E um comediante que fazia stand-up, que eu gostava muito da pegada dele na escrita, eu convidei ele pra ser roteirista do programa que eu participava na Mix, o Piadaria. Que era Fábio Gueré. O Fábio Gueré. Eu peguei e falei, Fábio, tem uma proposta. Eu tomei cerveja com esse cara. Já tomei cerveja, ele é incrível, cara. Ele e o Santi. Isso, é, eles são da mesma... Eles são sempre juntos. E aí eu peguei e falei, bora colar comigo, irmão. Vamos trabalhar lá. E aí ele começou a ser... Ele virou roteirista do programa e tal, pá, pá. E aí você começa a ter os rolê, cara. Você começa... Que é aquilo que você pegou. Você tomou junto com o Santi, hein? E aí eu comecei a chamar toda a galera pra participar do programa e foi do caralho. E aí ele pintou. Olha onde entra o rolê. Tadam! Ó, chegou no swing. Eu acabei com a expectativa. Nossa, cara, vai. Pega essa. Ele pegou e falou, Jericó, a gente vai fazer um proibidão, uma noite proibidona de comédia e pá, não sei o quê. E o Frota... O Frota tá fazendo comédia agora, ele quer fazer, cara. Vamos... Vamos... Nossa, esse tentou de tudo na vida. Aí escrever piada pro Frota, escrever piada pro Frota. Pá, começamos a escrever piada pro Frota pra ele participar do proibidão. Aí ele fez... Teve uma noite. Que ele teve essa noite do proibidão lá da comédia. É... Que era... Puta, agora eu não me lembro o nome do lugar. Onde era feita a festa... Eu acho que era na Kite. Kilt. 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 Tinha uma festa chamada Menstruação. Que era o Luiz França que fazia. É que acontecia uma vez por mês. Caralho! A festa era a festa dos comediantes. Era do caralho a festa. Era muito bacana. E aí fizeram... Fizeram uma noite lá. E aí o... O Frota... Foi... Foi bacana. Foi legal. Aí terminou. Trocou uma ideia. Bateu um papo, conversamos. Aí o Frota pegou e falou pro Guené que ele tava querendo colocar o stand-up em alguns outros lugares. Eu falei... Beleza. Aí passou. Guarda essa informação. Tô eu fazendo show. Tô eu fazendo gravação na Mix lá. Aí o Guené chegou pra mim e falou... Olha o Jogô. Tô com uma noite nova aí, bicho. O Frota falou pra te chamar. Convidar pra você fazer. E pá. Não sei o que. Beleza. Beleza. Onde que é? Ah, Imoema. Ah, tá tranquilo. Massa. Bora. Fechou o gão. Cachezinho bacana. E um cachê top, cara. Top, top. Top, incrível. Eu falei... Beleza. Vamos pra cima. Aí... Guardei a informação, esqueci. Aí liguei pra ele e falei... Quando que é o show? Não, cara. Dia tal. Onde que é? Cara, então... Deixa eu te falar. É numa casa de swing. Eu falei... Você tá de sacanagem. Aí ele falou... Pô, mas é perto do Beverly. Você faz show no Beverly e depois você vai. E era perto mesmo. Tipo assim... É umas duas, três quadras, cara. Eu fui a pé do Beverly até o... Até a casa. Meu irmão... Uma casa de swing, cara. Antes de começar o show, o Esquenta era com a gente. Era com o comediante. Como assim? A gente... Porque o pessoal vai pra casa de swing. Eles ficam todos sentadinhos. Não, eu sei como é que é. Não que eu frequente, mas eu já... Eu sei como é que é de Moema. Então, antes de começar os grandes shows lá, os strippers, os Gogoboys, os caras... Eu falei, antes de começar o show, a gente faz o Esquenta. Isso que eu não tinha entendido. Então, o Esquenta... A gente é tipo um Esquenta pra quebrar o gelo. Descontra aí. O pessoal fica mais... Dá tempo da galera começar a beber. Beber, rir, ficar mais... Então, aí os caras pegaram e falaram... Vocês entram, fazem. Depois, se quiserem ficar um pouquinho, consumir aí, comer na casa e depois... Mano, tô eu... Mas era assim? Consumir na casa. Consumir na casa. Era um espacinho, cara. Era um cantinho aqui, ó. Tipo esse espaço aqui, ó. A gente ficava ali, bicho, esperando. Aí você entrava no palco pra fazer o show. Daqui a pouco chegou uns Gogoboys, cara. Os caras parrudos, fortes pra cara. Os caras... E aí, tudo bom? Não sei o quê. E aí, comédia? Tudo tranquilo? Os caras dando assim... E aí, comédia é foda, né? Ah, beleza, cara. Ah, então tá bom. Aí, daqui a pouco os caras tirando a roupa, mano. Pegando óleo, se besou um tanto. Passando óleo no corpo, cara. Aí vem o cara, pega e fala, ó. Vai lá, é com vocês. Você entra no palco e, tipo... Todo mundo, assim. Cara, você tá zoando, velho. Não, não. Mas bom, mas bom, bom. Foi um puta show, cara. Eu... Eu fui pesado falando de putaria, tá ligado? Ah, sim. Você tá num lugar apropriado pra isso. Então, não tinha como não... Não tinha. Não tinha como não render, cara. E aí, foi uma experiência muito louca, cara. Muito, muito louca. Acho que foi o lugar mais, assim... Você lembra o nome do lugar? Eu não lembro, cara. Eu lembro... Eu sei chegar lá. Eu tenho... É... Não, porque tem uma ruim... Memória fotográfica. Não, tem uma... Bom, tô fora de lá já há seis anos. Então, nunca mais pisei lá. É... Em São Paulo. Ah, tá. Em São Paulo. Não faço questão nenhuma de voltar pro inferno. Aí... Tem uma ruim... Mas é que tem que definir... Tem que definir inferno. O inferninho lá. Não, o inferninho era bom. Agora eu digo São Paulo. Fala isso. A marginal. A marginal. Não, o trânsito lá... Cara, o que... Não dá, velho. É o trânsito, cara. São Paulo é o trânsito. Praticamente é o trânsito. É, praticamente não. É o trânsito, irmão. É o que... É o que fode. É o que fode São Paulo. Você perde a vida naquela porra. É, é. Perde a vida. O tempo é tão precioso, irmão. O tempo é tudo, cara. Aí você fica... Os caras não acreditam que é 3 horas pra ir, 3 horas por dia você perde no trânsito. Dentro do trânsito, cara. É. É sinistro. E o preço da gasolina lá é o mesmo. É. Se panza, tá mais caro. Não sei. Aí... Hã? Meu Deus. Fodeu o quê? O gasolina mais caro. Trânsito, parado. Não, é, cara. Você tá no trânsito ali. Aí você fala... Cara, tá consumindo meu dinheiro. Tá consumindo meu dinheiro. Não, fora a casa. Não, a distância é tudo muito longe. Você tá longe pra casa, com fome, longe pra caralho, parado. Tipo assim, ó. Você tá indo aqui numa avenida, aí você pega e fala... Caralho, aonde ele tá é o lugar. Você fala... Putz, eu tenho que ir ali. Você não faz isso aqui e vai. É. Tem que ir lá na casa do caralho pra pegar um retorno pra poder voltar pra cair aqui, cara. É, é. Tipo assim. Alô. Daria... Eu tava explicando pra vocês ali de atravessar de Campo Belo pra Moema, que só tem a 23 de Maio falando da Bandeirante. É uma merda. É isso. Essa brincadeirinha aí dá 45 minutos, cara. É. É. É muito surreal. Galera. É surreal, cara. Surreal. Aí os caras vêm pra cá e você pega e fala... Mano, aqui é longe. Tipo, pra... Aqueles pinhais aqui... Pra eles... Eu acho ridículo. É um bairro. Eu moro no Boquerão. E eu tenho um parceiro que trabalha comigo na produtora que mora em Santa Felicidade. Eu vou buscar ele na boa, assim, tipo, eu acho perto. É, é. É tudo muito perto. É o outro lado. É o oposto. É o oposto. Mas... Eu acho tranquilo. Apesar da distância aqui, ainda o trânsito flui. Se bem que agora Curitiba já tá começando a ficar estranho, né? É. Tá voltando as aulas, a galera tá meio desacostumado. Não, é. Mas não tem nada... Nada... Nada se comparar com São Paulo. Não. Não se compara. Não se compara. Então, mas lá em Moema tinha uma ruazinha, atrás do shopping ali, que era só swing. Onde é o Willy Willy. Isso! É lá onde você foi? É o Willy Willy. Não, não tenho certeza se é o Willy Willy. Não, mas é o Willy Willy é bar normal. É o que eu queria. Sim, sim. É um puta bar bacana. Top. Antigão. Antigão. Aí começa, tem o Inner Club, tem o não sei o que. Eles mudam de nome o tempo inteiro. É uma casa, irmão. A fachada é uma casa. É uma casa. Então é o Inner Club. É uma casa, é a fachada. Você chegou a circular na onde... Porque assim... Ah, é muito louco, cara. Porque é uma balada normal. Você passou da cortininha, assim, que nem essa, aí eu viro um inferno. É um inferninho. Inferninho. Muito louco, cara. Fica muito louco o negócio. Não, o negócio é... Não, você sabe que eu fui várias vezes, em vários, e nunca fiz nada. Eu fiquei... Pra assistir. Foi naquela parada do aquário? Porque eu tinha um brother. Eu tinha um brother que era foda, mano. O cara era... Dá pra virar. E ele sempre queria me levar nessas paradas. E aí ele esperava o bebê. A gente tomando uma no bar. Ele falou, não, vamos lá. Eu ficava mais bêbado. Eu falei, não, vamos. O que hoje eu vou? Chegava lá, eu olhava pra aquela coisa e falava, mano, isso aqui é muito fim da humanidade, velho. Eu ficava muito horrorizado. Vai todo mundo me aloprar, mas eu ficava muito chocado com aquilo, velho. Não, tem que estar preparado psicologicamente, cara. Eu falava, tem que estar preparado. Ah, vai se fuder. Não, cara. É um negócio surreal, velho. É pesado, velho. É pesado. Tem que ter um... Você tem que ser tarado pra caralho. Mano, é uma energia, é uma vibe louca. É, é. É uma vibe louca. Cara, o cara chega... O cara chega com a mulher. Mulher, esposa, aliança. Você vê. Ou o cara é um puta de um ator. O cara fala, ó, vou comprar uma aliança. Que número que é a tua aliança pra gente ir? Aí o custo-benefício pra uma foda é muito caro. É. O cara vai... Você vê que é. Daqui a pouco, cara, a mulher do cara tá com outro cara. E o cara tá com outra mulher e daqui a pouco tá... Cara, brother, o primeiro que eu fui... O primeiro que eu fui foi sinistro, assim. Ele me convenceu. A gente tava num rolê tomando um e eu fiquei meio bebaço. Ele falou, vamos aí. A gente tava com duas minas. Então, daqui a pouco a gente já vai poder sair, bicho. Já daqui a pouco eu aceito isso. Cara, a gente foi pro primeiro. Nunca tinha ido. Foi o primeiro. Foi o Marrakech. Foi o bem famoso. Marrakech. Aí, a gente... Caro, cara. Eu paguei a entrada. Era uma fortuna. Mesmo com as minas. A gente entrou. Ele conversou as duas doidas lá também. E aí, a gente entrou no pico. Aí, eu fui fumar. Na área de fumante. A gente chegou meio tarde no rolê. Aí, meu, tinha um casal. A minha tava fumando também. O marido do lado. E ela putaça. Putaça, assim. Eu falei, ah, deu merda, né? Aí, ela virou pra mim desabafando. Eu nem tinha dado oi. Você acredita? Ah, o casal quer trocar, mas ele não quer ficar com meu marido. Se não quiser meu marido, eu não vou ficar. É um absurdo isso. Não sei o quê. A discussão era essa. É normal. É normal. Não. É surreal, cara. O cara falava a minha mulher, né? Aí, os caras falavam, é, brother. Eu perguntando pro cara, eu vim assim, qual que é? Tipo, porque eu fiquei curioso. Eu queria saber, mano, como é que funciona essa parada? É uma putaria roda mesmo? O cara pegou e falou, não, tem algumas regras. Eu falei, opa, tem regras. Que bom. Aí, o cara pegou e falou, ó, é o seguinte. É a mina que tem que colocar a mão no teu ombro. Tipo assim, se você tá aqui, tô eu aqui, tô com a mina aqui, aí tá ele com a mina dele e eu falo, bora, bora, bora. Não, não é. Tipo assim, a minha mina tem que chegar no ombro dele, colocar a mão, aí, opa. E aí, tem... Aí, o cara... É, eu nem troquei dele, não falo nem o nome. É... É, tocou, é tipo assim, é pique, tá ligado? Tá contigo. Tá contigo. Toma, bora, 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 bora. Me pega agora, me pega agora. Caralho, bicho, eu sou real. Não, assim, tá no corredorzinho, velho, tem... Juro, é sério, é sério mesmo. Tem um quarto, Dark Room. Uma piroca, assim, na parede, assim. Dark Room. Tem cinema, cadeia, tem de tudo, velho. Tem um aquário. O aquário, tem um aquário. Você não ouvi. É que eles chamam de aquário, é um... É como se fosse um aquário, assim, é uma parede de vidro. Lá de fora, é vidro. Por dentro, ela é espelhada, então, o pessoal não vê. Com uma cama, aí você entra ali e... Dá show. E eu fico o pessoal no aquário, assim, vendo. E se você quiser entrar, você entra. Cara, tem que ser muito fodão pra se garantir fazer isso. O cara tem... Nossa, bicho, o cara tem que ter... Ah, a mulher também, ah, bicho, é... Já Viagra. Deve ter Viagra no banheiro desses picos, né, velho? Acho que... Eu nem sei, bicho. Eu nem sei. Eu não... Eu sempre entrei, olhei e saí fora, assim. É surreal. Não, eu fiquei... Eu quis conhecer, fazer o tour, conhecer... Eu fiz o tour. Eu fiz isso. Eu fiz o tour. Tive que conhecer. Pô, eu falei, pô, vou fazer o show. Não sei qual que é a oportunidade que eu vou estar de novo. Mostrando que eu sou um menino... Dovei. Pra casar. Você namora hoje? Eu tô solteiro, cara. Ah, é verdade. Você tá no Tinder também. Eu tô no Tinder e tô no InnerCiclo, cara. Eu falei pra vocês entrarem no InnerCiclo, cara. Esse aplicativo é incrível. Você falou como é que é. Cara, é uma mulherada linda. Mas também aí. Linda demais, fodeu. Elas querem que a gente siga elas no Instagram. Ah, tá. Vai tomar no cu. Vai tomar no cu. Vai tomar seguidor? Ah, eu sigo, cara. Quem só fica nisso? É, mas pelo menos eu tô com um ciclo de amizade bonito. Ó, que bosta. Que merda. O Tinder pode ser mediano, mas pelo menos dá resultado. Cara, mas é que esse InnerCiclo, cara, ele... É diferente a plataforma. Pra você ter uma ideia pra fazer o link... Escuta só que eu passei pra uma galera. Eu tô fazendo... Tem que passar pra três. Eu tô fazendo um texto agora. Eu tô fazendo um texto sobre o InnerCiclo. É, eu tenho um texto sobre Tinder. E agora eu escrevi um texto sobre o InnerCiclo. Tô lapidando ele. E eu fiz. Eu fiz segunda-feira no armazém. E funcionou. Foi bem bacana. Aí eu peguei... Eu terminei o show, cara. Eu não tô mentindo. Sem sacanagem. Juro, irmão. Tô falando a verdade. Eu desci do pau, pá. Vem uns cinco, seis caras. Ô, qual que é esse aplicativo? Sério? Sério. Juro. Juro. Eu não tô mentindo. O cara falou, qual que é desse aplicativo? Eu mostrei. Falei, cara, eu não tô zoando nesse aplicativo aqui. Os caras... Caraca, meu... É impressionante. Só que daí o cara pegou... O cara pegou e... Bateu foto. Conversou. Trocou ideia. Aí ele falou, cara... Pegou e saiu. Daqui a pouco o cara voltou. Ó, mas pra logar eu tenho que logar com a conta do... Qual que é o nome do... Facebook. Não é o do Facebook. Não é o do Facebook. O do trabalho. LinkedIn. Você tá brincando. Não estou. Não estou. Você pode logar... Você só... Você loga ou pelo Facebook ou pelo LinkedIn. O cara falou, ó... Cara, pelo LinkedIn. Eu falei, é, bicho. Eu já vi o teu nível e o teu status. Cara, é isso. Você loga, você entra pelo LinkedIn na parada. E a mulherada... É... Tô falando. A mulherada é linda. Eu acredito que... Tá, mas você tá saindo com essa mulherada ou você tá seguindo elas no Instagram? Não, eu tô trocando ideia. Porque a gente primeiro precisa conversar, conhecer as pessoas. Puta que pariu. É Curitiba. Eu tenho esse problema. A mulherada aqui em Curitiba quer conversar por um tempão, velho. Mas eu converso muito, cara, com elas por um tempão. E eu vou te dizer uma coisa. Às vezes nem rola. Ah, não. Não. Ah, não. Eu tô usando essa parte como marketing, cara. Eu preciso me vender. Eu preciso casar, bicho. Você já foi casado. Eu fui casado, cara. E tá querendo casar de novo por quê? Porque faz falta uma mulher. Tem uma mulher na tua vida, cara. Claro que você é dependente emocional. Não, não é questão de dependência emocional. Você mora sozinho hoje? Não, cara. Eu tô morando na casa dos meus pais. Porque quando eu... Eu me separei, ficou tudo. Ah, eu já passei por isso. Então, eu... Mas eu não moro na casa dos meus pais. É. Aí eu falei, não, eu vou ficar na casa dos meus pais. Moro aqui em Curitiba. Sim, pra que gastar? Eles têm uma casa, uma puta casa grande, cara. Eu acabo ajudando, eles me ajudam dando amor. Não, é um top. E eu tô com a família, tô ali de boa. Até eu achar alguém, cara. Mas eu preciso achar alguém, né? Tu não vai morar sozinho. Tu vai morar... Se tiver que morar... Eu quero casar. Mulheres, vocês que estão vendo esse vídeo, vocês que estão participando desse podcast, entre em contato através do... O Instagram que tá aqui na descrição e chama ele pra um papo e fala, eu também quero casar. Vamos fazer um... Vamos fazer um quadro aqui. Uma mulher para Jericó. Uma mulher para Jericó. Uma mulher para Jericó. Gostei do Pelota. Uma mulher para Jericó. Vou tirar uma foto sua. Eu vou botar aqui no Pró-Tarretá. Toda vez que vier uma mulher aqui, eu falar, interessa? Apresenta, apresenta. Interessa. Nasce agora o quadro Interessa. Uma mulher para Jericó. Nosso editor tá anotando ali, bicho. Gostei, gostei do editor. Pelotinha, pra quem não conhece. Vai ficar mais íntimo, cara. É o Pelota. Pelotinha tá anotando. Cara, vamos ver se isso aqui vira namoro ou amizade. Vai que o podcast aqui é o Tinder dos podcasts. Exatamente. Eu vou fazer encontros. Quem fazia aí? Silvio Santos, né? Silvio Santos. Rodrigo Faro. Rodrigo Faro também? É, mas o Rodrigo Faro... O que é o Rodrigo Faro? Mediante aqui... Daniel. Daniel, mais conhecido... O Joe Roland de Curitiba. Joe Rogan de Curitiba. Nossa, meti uma mala agora, hein? É o álcool, é o álcool. Não, cara. Tá ótimo. Você vê que tá tendo vários picos bons, cara. Esses picos bons. Tá rendendo, tá rendendo. Tá rendendo. Aliás, quanto tempo nós temos aí? Uma e doze. Caralho! Você tá brincando que já chegou a isso? Ninguém vê uma hora e doze. A não ser que a gente fale, a partir de uma hora e doze começa a assistir que vai ficar bom. Cara, é bom. Cara, que era o segundo dia. Que tem a próxima gravação. Caras, a moça chega. Cinco horas? Você tá de sacanagem que tá vindo uma moça. Olha o desespero. Cara, já tá na hora de imprimir. Você já imprima e já coloca o porta-retrato. Na hora que eu saio, que eu vou sair muito... Dá meu celular, hein? Dá meu celular que eu vou tirar a foto dele se não tiver imprimido ainda. Impresso. Imprimido? Imprimido foi de fuder. Impresso. É a porra da bada. Bada em cristal. Essa cerveja é incrível. Dá meu celular, é sério. Eu vou obrigar. Eu vou tirar a foto. Se não tiver o porta-retrato, tem aqui a foto. Hoje... Uma pose bonita. Como hoje todas as redes sociais precisa ter o homem tomando vinho ou tomando cerveja pra mostrar, eu já vou fazer a foto aqui, ó. Faz uma foto de foda ali. Berson Belen é do Centro Europeu. Ah, do seu porra. Aí... Você que é do seu porra. É. Aí... Pronto. Já temos aqui a foto para oferecer... Vou por aqui, ó. Eu tô... Não vai ter foco, né? No celular trincado. Conta. Temos uma foto. Temos... Me dá imagens. Imagens. Pronto. Aqui. Olha que incrível. Vai ficar aqui, ó. Vai ficar aqui assim, ó. Deixa eu fazer um porta-retrato. E aí fica aqui. Eduardo Jericó. Como é que é? Interessa ou não interessa? Cara, eu entrei pra família agora. Entrou pra família. Interessa? Toda vez que tiver um momento na conversa que falar... Você fala, cara, acho que dá pra inserir aqui o Jericó. É. Você é casada? Você é casada? Nós temos aqui um produto... Interessa. Nós temos um produto... Interessa? Interessa. Apresenta. É, apresenta. Você já ouviu uma oportunidade de negócio? Mas tá. Porque é uma oportunidade de negócio... Eu fiz show essa semana que passou, junto com um brother meu, Guilherme Turek. Ele é de Blumenau. Comediante. Ele... Pô, eu queria tomar mais cerveja, mas você tomou mais um copo, pô Deus. E a gente tava falando sobre isso, cara. O casamento hoje é uma instituição falida, bicho. É uma instituição, um contrato que... Eu não caso de novo não, cara. Eu não tomo a caixa, posso mudar de ideia. Mas hoje, no caso, não. Você não sente falta... Não, o fator morar sozinho te proporciona uma liberdade. Você tem uma liberdade. Cara, nossa, você tem a liberdade de você poder cagar de porta aberta, bicho. Exatamente. Você dormir a hora que você quiser, bicho. Incrível. Mas a carência, o conchinha com o travesseiro é foda. Eu não gosto não. Eu também não gosto de dormir com o conchinha com o travesseiro. Não, não. Com o travesseiro não, nem com o mulher. Você tá maluco, cara. É, eu vou dormir sozinho na minha cama. Sem ninguém. Então... Ah, cara, um chamego, um chamego. O mulher que vai dar aquela porra na cara. Aí você... Tá bosta. Não, você dá aquela... Só se a minha cama tiver, eu tava nesse estúdio aqui. Eu tenho que tomar... Ah, mas tem. A casa eu tenho que ser rico. Pra ter aquela cama dois por dois pra dormir longe. Tamo trabalhando pra isso, irmão. Tamo trabalhando. Aí sim eu caso. Quando você tiver a cama padrãozinho, casal padrão, que cabe eu e nada do lado, não rola. Você vê que a entrevista tá pegando, bicho. Caralho. Tá, tá com calor aqui. Tá. E Jericó interessa? E o Daniel interessa? O Daniel não quer coisa muito séria. Ah, não sei. Posso mudar. Não, na real é o seguinte. Eu até que tu paria de namorar. Tô precisando até. Mas... A gente precisa, Daniel. A gente... A gente precisa... Namorar, casar, nem foder. Cara, a gente precisa ter um relacionamento, cara. Tá aqui, morreu. Melhor eu beber mais. Ele tá ficando facinho. Vai ficando bonito. Vai ficando bonito. É... Ó, entrou. Porra, às vezes aparece. Aparece. Dá tipo o Jequiti. Jequiti. É, o Centro Europeu. Centro Europeu. Daqui a pouco a gente fica olhando aqui. Quais os cursos que vão aparecer aí, né? Entra? Entra os cursos? Entra os cursos. Quais todos. Você tá brincando que tá tendo essa entrega de curso? Na hora que entra... Aí, ó. Não, aqui é a fotografia. Curso de fotografia. Ó, pra você... Calma aí que eu tenho que fazer um jabá. Eu tenho que fazer um jabá. Você que tá antenado aí, acompanhando o podcast e tá pensando em... Falar, poxa vida, as minhas fotos saem horríveis. E você não é feio. Tá a dica aqui, ó. Curso de fotografia. Porque hoje em dia, todo mundo se acha fotógrafo. O cara tem um smartphone, o cara faz uma foto... Mete um filtro. O iPhone faz sozinho. É. Pega essas câmeras aqui e faz uma foto boa. Não, tá além do filtro. Qualidade. Central, meu. Ah, aproveitando que eu esqueci de falar. Se você é de fora, se você é de fora e falar... Pô, que pena, o Centro de fotografia tem em Curitiba? Não, mas presta atenção. Tem a distância. Tem a distância. Tem a distância ao vivo. Eu sabia, eu tinha pegado esse gancho. Foda. Cara, se a gente tivesse feito o roteiro, não estaria sendo tão perfeito. Tão perfeito, cara. Existe um cara chamado Kevin Johnson, que ele é um... É o cara que criou a teoria do improviso. Tipo, ele pegou esse Kevin Johnson, ele pegou todos os jogos de cena que os artistas, os atores faziam antes de subir ao palco. Ele que é francês, é o palco. É. É o que aconteceu. É. Aí o que aconteceu. Esse cara, ele reuniu todas essas técnicas. Ele falou, cara, isso aqui dá um espetáculo. E esse cara que lançou os jogos de improviso. Olha que curiosidade bacana. Nossa, que animal. Então, hoje quando você vê aqui no Brasil, os Barbixas. Os Barbixas. O Zé, que era o Zenas Improvisados, que era no Rio de Janeiro. Tem outros grupos de improviso. Aqui em Curitiba teve um grupo chamado Santo Improviso, que era eu, o Marco Zeny e o... Ah, você já fez improviso então? Já. E o Fábio Lins. A gente tinha um grupo de improviso. A gente se apresentou no Guaíra, cara. E cadê o Fábio Lins? A gente tá sem medida, hein? Não tá, irmão. Ele tá em São Paulo. Ele tá com escola de improviso. Ah. Escola de comédia. Ele trabalha com isso. Não, tá. Não, tá muito ativo. É que tá lá pra São Paulo. É. E aí, esse cara, ele pegou e começou a criar esses exercícios de cena. Porque são exercícios que a gente faz pra se soltar, ficar mais ativo. E aí, automaticamente, você entrar no palco e entrar de peito aberto. E o cara viu. Ele falou, pô, isso aí dá pano pra manga. O pessoal se diverte. A galera ri muito com isso. Quando tá improvisando, tu não tá brincando. Quando tá improvisando, a gente não sabia o improviso. E aí começou isso aí se tornar funcional. Os caras falaram, mano, vamos pegar e fazer. E aí veio a questão do improviso. Que eu tava no Rio de Janeiro fazendo show junto com o Chico Anísio. Nossa senhora, agora o cara ficou picudo. No Teatro Light. Ah. Lá no centro do Rio de Janeiro. E aí ele tava falando sobre o improviso. E o Chico Anísio falou, ele soltou essa frase, cara. O improviso é o passo pro fracasso. E faz todo sentido. Porque eu improviso, nada mais é que o inesperado acontece. Sim. Uma vez que eu tô improvisando, a gente não é dono do que vai acontecer. Sim. O que eu falar, pode ser que você não concorde. Pode ser que você discorde. Pode ser que você aceite. E aí a parada vai tomando uma proporção. Então eu só queria trazer essa informação. Porque a gente tava falando aqui do roteiro do centro europeu. Eu falei que se tivesse combinado, não seria tão perfeito. Porque a gente entrou no improviso. E o improviso é isso, cara. O inesperado acontece. Já sei improvisar. Agora eu só fiquei elogiado. Até improvisar eu já sei. É porque a gente vai improvisando, as paradas vão acontecendo. Na comédia stand-up tem uma parada muito legal. E eu vou dar esse momento, que é o momento corte. Porque às vezes se você quiser usar isso, irmão, é muito... Eu vou trazer uma parada que é muito legal sobre a comédia hoje. A comédia hoje... Não sei se você percebeu que bacana. Me dá uma mão muito mágoa. Olha a foto. Só faltava foto aqui. Interessa? Interessa. O que eu vou falar que é legal da comédia? Isso é... Se for pra usar um corte, eu acho que essa parte seria bacana. Pra vocês colocarem como corte e videozinha. Eu tenho que trazer isso que é legal, cara. Sobre a comédia. Vou falar um pouquinho da comédia agora aqui. Dentro da comédia, hoje, a gente tem... Eu acredito que a comédia stand-up é o humor contemporâneo. Porque ele tem uma divisão entre comédia stand-up e improviso. E as pessoas não sabem qual é essa diferença. Eu sei. Tem pessoas que sabem. Eu sei. Mas a grande maioria... Não tô subestimando, não. Não tô generalizando, não. Mas a grande maioria, como público, que vai... Que vai e a gente não percebe. É. Acho que é tudo uma coisa só. Acho que é uma coisa só. Mas tem uma diferença entre a comédia e o improviso. Ressaltando, novamente, eu não tô falando de quem é fã de stand-up. E nem de quem é fã de improviso. A pessoa que acompanha, que segue, eles conseguem perceber uma diferença. Mas o grande público... Ah, eu quero me divertir. Eu quero sair pra rir. Dar boas gargalhadas. Querem ir num show de comédia. O cara acha que a comédia stand-up e o improviso é a mesma coisa. E não é. E eu vou trazer essa diferença que eu acho que é válido. O improviso, ele acontece, como eu falei anteriormente. E o inesperado acontece. A gente coloca propostas e aí a gente vai construindo. Sim. Por exemplo, eu pego e falo... Hoje eu tô com essa camiseta amarela. Aí você olha pra mim e fala... É vermelha. Então, você podia ter concordado ou você podia ter... Não concordado. Não concordado. Você foi pelo óbvio. Não, ela é vermelha. Sim, ela é vermelha porque ela tá amadurecendo. Eu vou tentando construir pra poder... Pra salvar. Uma cena de improviso. Então, o improviso, ele vai acontecendo. Eu entrego e eu não sei pra que rumo vai. O stand-up, a gente escreve. A gente pensa na piada que a gente vai executar. Testa. Testa. E uma vez que ela funcionou, a gente joga. Vou trazer aqui um exemplo. Eu tenho dificuldade de falar com as mulheres. Quando eu falo com as mulheres, como é que eu posso dizer? Eu acabo deixando elas molhadinhas. É que eu falo cuspindo. Tá entendendo? Eu já sei a piada. Eu já montei a piada. Essa não interessa. A gente não vai apresentar. Essa é uma... Ela tem uma piada. Tipo, tem uma inversão de expectativa. Eu levo vocês pra um rumo. Vocês pensam numa parada. E aí eu venho com uma surpresa. Tá. Isso é o stand-up. O improviso, não. O que difere um do outro e o que faz um do outro ser incrível é... O improviso, ele vai acontecendo. A gente tem técnicas que a gente aplica pro improviso. Não que na comédia stand-up também não tenha técnicas. Tem técnicas. Mas o resultado que faz a diferença entre um e o outro serem incríveis é... Que o improviso, se ele parece que tá sendo roteirizado, ficou incrível. Você falou... Cara, isso... Sim. Se você fala... Meu Deus, olha essa cena de improviso. Não. Isso aí foi combinado. Isso é um roteiro, cara. Isso aí eles já combinaram. Se você faz uma cena e acontece isso... Parabéns. Foi um puta de um improviso. Combinado. Não. O improviso. Tá. E o stand-up... Pra ser uma cena incrível do stand-up... É... Ela imprimir ao contrário. Você assistir e falar... Mano, ele tá improvisando na hora. Então o cara, tipo... Tá fazendo uma interação com a galera. Fala... E aí, vocês são casados? Quanto tempo vocês estão juntos? É... É... Mas isso é um fake. Porque o cara vai levar ele pra um rumo. Pra um... Ah, então... Peraí. Então eu tô confundindo. Porque eu achei que o improviso era com a plateia. Era o... Não. O improviso, se ele... Se ele... Não. O improviso vai ser com a plateia. Vai ter jogos de cena. Vai trazer a plateia pra sim. Mas... A cena do improviso... Ela não é combinada. Sim. Natural. E ela vai ser engraçada porque tem técnicas. A gente coloca uma regra. Você... Você só pode... É... Responder com outra pergunta. Você criou um desafio. Tá. A cena vai ser engraçada, mas ela... Pode errar. Tá. Porque a gente não tá acostumado a responder com pergunta. Tá. Se eu pegar e chegar pra você e pegar e falar... É... O que que você tá achando dessa cerveja? Você tem que me responder com uma pergunta. Por que que você não bebeu ela toda? Era a minha vez de beber? Por que que você não tirou o chapéu? Teria que tirar o chapéu pra beber a cerveja? Você tem que tirar o chapéu... Agora me perdi. Você entende? É... Vai buzinar e... Vai buzinar e... Ah, que legal. Aconteceu. Foi uma piada. Tipo... Você viu que não foi combinado. Aí... E se acontece uma coisa brilhante, você fala... Caramba, cara. Isso foi roteirizado, cara. Sim. Natural. Porque é... Ficou brilhante. Ficou perfeito. Ficou redondo. Tem a plástica da cena. Você fala... Caraca. Caralho, mano. Ah, mano. Ele deve ter combinado. Esse cara deve ter falado o ex. Natural. Natural. E o stand-up? Não. O stand-up... Tudo... 90%. 90% também. Deixar uma gordurinha de 10%. Tudo que você vai fazer no palco... Você escreveu, cara. O comediante, ele escreveu. Ele roteirizou. Ele sentou. Ele pensou na piada. Sim. Ele pensou na piada. Testou e apontou. É. E ele vai fazer ela. Então, quando ele faz ela... E ela fica orgânica... Ao ponto de... Parecer que tá acontecendo na hora ali... O cara fala... Caralho. Mano. Que mente. O cara tá fazendo... Isso é incrível. Então, tem essa diferença. Capitou? Capitei. Esse foi o momento... Esse é o momento... Nossa. Muito... Eu tinha que mostrar um pouquinho, né, cara? De gabarito, né? Um pouquinho, né? Sabe o que a gente fez no quadro Interessa, Jericó? Aí eu tenho que somar também com a parte... Somava intelectual. É. Tinha que mostrar. Esse cara não é comediante. Eu não sou. Já tive momentos. Já tive fases bacanas. Assim, da carreira artística. Porque tem isso, pessoal. O pessoal pensa... Ah, é meio clichê, né? O cara gostou muito essa merda. Eu gostei. Eu gostei. E não fala mal dela. Porque pode ser que ela... Acabe rendendo um apoio, um patrocínio. Ah, me traz só a cristal. De patrocinador. Vamos dividir aqui. Ela com um peixinho, né? Porque já tem coentro. Deve ser aí que combina. Porque, pelo amor de Deus. Como é que você gostou disso, cara? Eu amei, cara. Muito boa. E é isso. Deixa aí. O tempo temos aqui, porque a gente já... Eu tô louco pra mijar. Eu vou deixar você aqui e vou mijar. Vai lá, cara. Que eu vou conversar. Vai lá, vai lá. Conversa com o meu amigo cheio de bolas. Eu vou mijar. Pera aí. Já aconteceu isso num podcast desse aí pra mim? Não. Primeira vez que eu saí com o meu amigo. Fantástico. Mas você bateu o recorde. Eu bati o recorde. Então tá bom, cara. Gente, eu quero agradecer vocês que estão acompanhando a gente pelo podcast. E falar pra você, se inscreva no canal. Aonde que eu coloco a produção aqui? Tá aqui embaixo na descrição. É isso aqui mesmo, ó. Você vai... Aqui, ó. Tem o... Siga no Instagram. Curitiba Podcast. Curitiba Podcast. Nós estamos também no Facebook? Nós estamos também no Facebook. E também, lógico, que é o lugar mais importante. Nós estamos na sua plataforma que você escolher pra acompanhar esse podcast. YouTube. TikTok. TikTok, Deezer e Spotify. Nós estamos em todos. Eu tô quase assumindo isso aqui, né? Nem precisa ele voltar. Quem que a gente entrevista na sequência? É isso. Pra quem quiser acompanhar o meu trabalho, rede social... Cara, eu vou vender eu mesmo, produção. Tô eu aqui, ó. Tem uma parada muito bacana. Eu gravei o meu... Nem preciso mais dele. Olha que legal isso. Nem volta. Não volta. Tá fazendo sozinho já? É, eu tô acompanhando aqui, cara. Tô viajando. É que eu tô fazendo um café. Vai passar. Fala aqui. Vamos lá. Eu tô lançando agora meu primeiro especial de comédia stand-up. Eu gravei ele no Teatro Paiol. Foi assim no começo da pandemia. No que a pandemia entrou, eu gravei o especial. E aí, tô lançando agora esse especial. E pra você que curte comédia stand-up, tem uma horinha comigo no Teatro Paiol. Gravei aqui em Curitiba. Foi muito bacana. Pra você acompanhar, eu tô lá no YouTube. Eduardo Jericó. Instagram. Eduardo Jericó. TikTok. Eduardo Jericó. Quai. Eduardo Jericó. No Tinder. No Tinder eu tô como o Ricardo. Eduardo Jericó. No YouTube, é Tetelhos. Eu tenho que explicar isso. Volta aqui que eu tenho que explicar sobre essa parada de Tetelhos. Fazer um café, velho. Meu Deus do céu. Não, não pode ter dado sono. Cara, é o primeiro cara que toma cerveja e sente sono. É só por isso que eu não me deixo de lado. Porque cerveja me dá muito sono. Então eu falei pros caras, não vou acompanhar o Jericó. Porque eu vou ficar com sono, eu tenho outra gravação e tenho que trabalhar à noite. Não, não acompanha o meu. Você trabalha com o que, irmão? Ah, aqui é uma produtora, não é minha. Ai, desculpa aí. Só o cara quer ser o fodão aqui, intelecto? Deixa eu ser alguma coisa também, dá o tempo pra mim. Cara, a questão do audiovisual tá bem delicada, né? Por conta da pandemia, né? Cara, na real, foi bom. Durante a pandemia eu faturei o Rolls aqui pela produtora. Você acredita? Através do... Porque aqui ela ficou bem conhecida. Você fazia transmissão de live? Não, não, não. Eu conheço amigos meus que mandaram filhos pra Disney por conta disso. Sim, não. Live? Live, bicho? Não, tá rolando agora bastante live, mas na época eu nem tinha estrutura de live. Eu... Porque eu fiquei muito conhecido aqui em Curitiba. A produtora tem uma certa fama aqui em Curitiba, mas muito no meio educacional. Eu gravo muito curso aqui. Que maneiro. Você usa a croma, as paradas? Tudo. Tudo que você... Não, a estrutura aqui é absurda, gente. Não tem como vocês verem o backstage, mas é absurda. Você que tá pensando em fazer algum trabalho pra sua empresa de vídeo? Alure vídeos. Alure vídeos. Cara, eu sou um monstro. Cara, eu vou virar meu garoto propaganda. Eu vou virar esse garoto propaganda. Aí, cara, a fatura aí BBC não tá meio fraco, mas por causa do curso, cara. Porque todo mundo precisou fazer vídeo. Vídeo institucional também, hein? Fazemos qualquer coisa. Só não faço casamento e batizado. Não, porque... Casamento e batizado... Não, nem fudendo. Mas é uma indústria, é um segmento que... Não, dá uma grana. Tem um parceiro meu que faz e ganha uma grana. Mas tem que ter um... Ah, é um senhor de um... Não, tem que ter muito chaco. Desculpa. Não, não... É, desculpa. Peço desculpa, irmão. Ele não vai entender. Ele não tem tudo. Só essa mensagem. Você já pegou dispensa do exército, do quartel? Já. Também, tem uma bola. Ele não pegou dispensa da vida. Aonde? Aonde que pro quartel é fundamental o cara ter duas bolas? Eu gostaria de deixar essa enquete aí no ar. Você tem que ter bolas. É, meu irmão. Tem que ter saco. Não entrei pro quartel porque ela não me deu bola. Olha, ninguém... Eu achei que ele ia aduloprar muito com a minha caneca. Ele não reparou. Que é de coraçãozinho. Vou deixar aqui junto com a sua foto. É. Boa. Não, não, cara. Eu sou um... É porque eu peguei o que meio vejo. Cara, é o primeiro podcast que eu tô participando. Muito louco isso, né? Esse é o primeiro que eu tô fazendo. Com o patrocinador. Que é... Centro Europeu. Continue. O cara pega e fala... Why's up? Mais um. Azul, why's up. Escola Conquer. Vai atrás. Vai, vai. Isso é concorrente. Filha da puta. Perdi o patrocin. Obrigado. Continue. Tem como cortar. Tenha gravado esta porra. Por isso. Que bacana, cara. É... Eu acho que... Segundo... Eu não lembro o que a gente tava falando. Agora eu perdi. É o primeiro podcast. Ah, aqui é o primeiro podcast que você vem. Eu vou buscando. Quando você for no Flow, você vai falar de mim e vai falar que foi o melhor. Tem que falar isso no Flow? Chegou... Ih, vamos ter que... Estamos em cima. O próximo podcast que eu for participar, eu vou falar de vocês, irmão. Isso aí. Fala que foi o melhor. Pode ter certeza que eu vou falar de vocês. Eu vou falar... Se tem uma coisa que eu sei fazer, é jabá em podcast. Flow. Vocês têm que dar cristal pra ele. Não adianta dar porcaria. Pode ter certeza que eu vou falar de vocês. Fiquei muito feliz de ter participado aqui, cara. Obrigado pelo bate-papo. Não, foi sensacional, cara. Foi divertido. Espero que tenha sido tão bom pra você quanto foi pra mim. Sim. Porque foi muito bacana. Ter um podcast com a mesma qualidade, infraestrutura que tá rolando aí pelo Brasil, não fica nada a desejar. Olha... Obrigado, obrigado. Eu não participei de nenhum outro podcast, mas eu acompanhei, eu vi pelo YouTube lá, os meninos que participaram aqui das entrevistas. Falaram, cara, é muito legal, muito bacana. Eu falei, não, eu vou, eu vou, eu quero fazer, eu quero saber qual que é essa vibe de estar no podcast. E eu vi, cara, que não... Nossa, não fica nada a desejar. Muito bacana. Vida longa, sucesso. Espero ter estreado com o pé direito, porque estamos trazendo patrocínio. Pensou qualidade. Pensou ensino. Pensou tecnologia. Pensou gabarito. Pensou o quê? Centro Europeu. Vocês foram uns queridos. Valeu, Julico. Obrigadão. Obrigado. Até a próxima. Espero voltar aqui com trocentos patrocínios. Não, e vai voltar em dupla. Você e o Marco, nós vamos fazer um... Agora eu comecei a voltar com as duplas. Ah, vai montar duplinha? Vai ter duplinhas agora. Vai ser bom, vai ser bom. Vai. Conta comigo, conta comigo. Obrigado, gente. Não esquece de curtir, compartilhar. E se inscrever. E se inscrever no canal. Quem acaba de estar assistindo e não está se inscrevendo. Mas eles não estão fazendo isso? Não, assiste e escreve. Gente, não é assim que funciona a sociedade, não. Então, se inscreva. Cara, vou criar um desafio aqui. Faça. Já vira corte. Não, já vai virar corte. Se liga só. Desafio Curitiba Podcast. Você que se inscrever no canal do podcast, se inscreveu no canal do podcast, você inscreve, me marca, me marca, me marca, você tem garantia de ir uma segunda-feira no Armazém do Alemão assistir uma noite de comédia de stand-up por minha conta. Aí sim, aí sim. Tô ferrado. Tá ferrado. Tá ferrado. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Vou pedir para você, tropeão, ajudar nessa conta aí. Vamos que vamos. Falou, galera. Valeu, obrigado. Valeu, trupe. Tchau, tchau.